Relembrando, vocês acompanhados do restante do grupo que foi invocado com vocês, atualmente estão se aprofundando nas cavernas, em busca de DINHEIRO, porque a vida é difícil, o capitalismo é foda e vocês precisam de dinheiro pra sobreviver. E aparentemente esse mundo não foi balanceado. Claro que foi, caralho. Caralho. Deixa o capitalismo em paz. Mas, atualmente vocês se separaram do seu grupo, do grupo geral, porque cada um foi seguir um caminho, e vocês, após derrotarem poderosos os Rock Slimes, o amigo de vocês entrou em coma, mentira, só deu uma sonequinha de vulção, que deve durar por volta de uma ou duas horas. Enquanto vocês continuam se aprofundando pelas cavernas em busca de metais preciosos, e também em busca de uma toupeira com um ferro mágico, no lugar de garras e broca. O que vocês fazem, Caio e Bianca? A gente abandona o cara aqui. Tá bom. Mentira. Será? O que vai chegar? O que você está com o Quill carregar por volta? O Quill está carregando ele. O PowerFast está com eles também. Não, o PowerFast foi embora e resolveu vender o corpo na rua. Eu estou falando que ele está vivo! A gente falou, figura aí rapidinho, já volta. Todo mundo ficou de garrão. Fafete decidiu desistir da vida dela e pulou ali, sem você. Ele pulou no buraquinho que ele achou. Sim. Tá, o que vocês fazem? Caiu e Ivan, vocês vêm um amigo de vocês inconsciente. A mimira intenso ali. Não continua nada, aconteceu mesmo, né Ivan? Lembra que o seu personagem não é cruzão, Arthur, é. Você não é o de Sousa. Eu começo a cutucar ele com a cauda pra ver se ele não tá vivo. Com a cauda, caralho. Tá respirando. Ué, gente, se cortar a cauda ela cresce de novo depois. Vamos por parte, né? Ele está vivo, mas tá inconsciente. Realmente tá só um aminite pesado. Dá pra ver se eu fizer algum tratamento nele e ele acorda mais rápido, algo assim. Tá com inteligência. Quer tentar jogar água? E o famoso sim ali no chat, velho. Tirei um 11. Só que eu tenho mais um em medicina e mais um em conhecimento. Se contar algum deles. Você olha pra cara dele e fala, putz, esse cara ele tá em coma. Logo, não tem muito o que fazer, ele tem que acordar. No máximo, você só pode cuidar dele pra ele não morrer no processo. Vai que ele fica desidratado, sei lá. Tá bem. Ele se vira. É só um coma básico de evolução. Sabe aquela coisa que a gente teve mais cedo no meio do nada? Não. Se eu fosse chutar, ele tá tendo um desses. Então, vamos continuar. Daqui a pouco ele deve acordar, né? Não tinha demorado muito da última vez. Eu não queria dizer, eu tava dormindo. Confio de tom. Foi o que as aléias, acredito. A gente chegou e acordou uma hora depois, a partir do sol, tá ligado? Então, vamos. Vocês avançam. Will, você tá carregando o grandíssimo amigo Raiden. E Raiden, a hora da picuinha. Raiden? Você acorda mais uma vez naquele lugar escuro. Que, apesar de ser um ambiente meio estranho visualmente, ele é confortável. E você escuta a voz dela. A mesma voz que te chamou. A mesma voz que sempre aparece. E ela fala. Skill point adquirido. Você adquiriu a skill sacrifício. Anota aí que você ganhou um skill point e a skill sacrifício funciona. Você pode ter, tomar 20 de dano pelo seu aliado. Qualquer aliado. Não, espere aí. Você vai reduzir 20 no dano que seu aliado tomaria. Porém, você vai tomar o dobro. No caso, você toma 40. Você reduz 20 no dano. De um aliado. Aliado. Porém, você toma 40. Porém, você toma 40. Uma pergunta. Isso só funciona com 20 de dano? Ou, por exemplo, eu... Tomou 100 de dano, você pode reduzir em 20 e ficar 80. É, entendi. De boas. Eu já posso upar coisa com skill point? Ou nem? Não, você tem que estar consciente para isso. Ok. Ivan e Kale, por favor, taquem um sorte. Ele saiu. Essas mutaram, eu acho, porque eu esperava. Por favor, taquem um sorte. Mais dois, aí caiu quatro. Nossa, foi um oposto do outro. Tá ligando o time ali, velho. O Recurso e Descimo, na caverna, vocês veem um grupo de slimes. Que, por sua vez, eles estão adormecidos, parados. Como pedras. Porém, eles possuem uma cor metálica. Que, ao serem iluminados, eles ficam brilhando. Análise. Iron Slime. Isso aí é um dos materiais que a gente precisava? Eu não lembro. Tinha uma lixinha. Eu adoro quando vocês não anotam as coisas. Ele pediu ferro. Eu adoro, eu tenho uma lista de missão que o mestre não tem. Não, não. Eu tenho a lista de missão geral. A missão secundária que vocês pegam. Eu penso, eles vão anotar. A missão secundária que a gente pega. O cara fala, vai lá e pega mineraizinhos mágicos. Ele literalmente. Eu mandei no chat também. Então, a gente busca. Eu sou o único. Alguém deixa anotado. Você está achando que o slime de metal seria o silver? Eu estava... Eu estava... O pinão de pedra, recolorido. Com o estilo secreto. O senhor memento pagava... Você está dormindo, Ray. Mas não? Ou esse já é o do senhor... Não, eu estou perguntando como jogador. Esse é o preço já mudado. Se não me engano, espera aí. Deixa eu ter certeza. Realmente, é o preço mudado já. Eu estou falando como jogador. Eu estou lhe respondendo. É uma moeda a mais por cada plot. Ivan, Kayle, o que vocês fazem? Esse seria o metal de slime. Metal de slime, né? Deixa eu ver. Ele é fraco contra a terra. O que você acha, Ivan? Eu não acho que... Eu não sei se eu tampo eles muito bem. Eles têm 40 de redução. Olha, eu sei que eu não tampo nenhum... Você não sabe que ele tem redutor de dano. Tipo, sim. Você sabe que ele é resistente. Igual o outro. O que você acha? Eles parecem completamente inofensivos. Mas eles parecem resistentes igual os outros. Deixa eu ver. Isso vocês conseguem perceber. Mas senão você percebe, tipo... Ah, não. O escudo dele é exatamente isso. Isso você não sabe. Esse parece ser duro. Porém, indefensivos. Olha só. Olha, isso não parece uma boa ideia, não. Cuiu não está numa situação muito boa. Deixa eu averiguar a situação da Azaleia. Mas acho que ela está na metade da vida. É, ela está na metade da vida. E ela está, tipo... Um para upar. Você quer matar um deles? Iva. Um. Sinceramente? De novo. Eles parecem que estão inofensivos. Eles estão inofensivos. O Cuiu está na metade da situação muito ruim. Tem cinco grudados, tipo assim, entre as paredes e o chão. Tipo assim... Tem um no chão, dois na parede, um no teto e o outro no outro lado da parede. Mas só que tipo, eles parecem que estão meio que andando em grupinho, parado em grupinho. Eles estão, tipo... Eles estão próximos um do outro. Outro no teto está mais longe. Eles estão próximos do outro. Meu discurso de travou. Vocês poderiam repetir alguma coisa que vocês perderam? Que eu perdi? Olha, se tem um no chão, dois no teto e um em cada parede... Meio que a gente vai ter que passar por eles de qualquer forma, assim. Se a gente quiser chegar lá, continuar avançando. Lembrando que eles estão a mimim. Eles estão a mimim? Estão a mimim. É isso. Stealth. Quanto de dano dá o seu bicho, hein, Andréu? Só por curiosidade, mandei sua carta. Mandei sua carta, só pra eu ver. Você mandou de um lugar diferente. Ele mandou de um lugar diferentasso. Pronto, copiei. Copiei a carta. Está safe. Por que ele foi pra um chat aleatório? Que é o tag? Não tinha não. Irmão, você não acha que é uma boa ideia, não? É aquela, a gente vai dar o quê? Eu vou dar 60 de dano por round e você dá... Você está com 6 de vida. 30 de dano por round? Você está com 6? Eu não vou sentar com 6. 6, eu tô com medo. Não, mas ele está o XP dele. Mas tá ligado que ele estava bem fudido já. Não, não, é que tipo assim, 6 é meio estranho. Pois é, tipo, 6 não tem nem como. 10 a nível de vida. Ninguém dá 4 de dano. Ah, sim, ele estava bem fudido. Tipo, eu sei que a gente não consegue matar um deles. Só que um é a minha azaleia e o pava de novo pra outro bicho, tá ligado? Que é... E ficar nível 4. O quão fudido ele está, 10 de vida. Famoso. E aí? Você quer tentar? Why not? Brincadeira. A gente vai passar stealth mesmo. Vocês poderiam lançar um dado de velocidade? Velocidade? Tem destreza ou não é que sim destreza? Não tem destreza. Então velocidade mesmo. E as escamas se tornaram de ferro. Famoso 7, 18. A minha cerâmica virou uma pena. O Caio passa no mudinho Gameplay, igual um bom mestre de ninja. Porém, Ivan passa e dá-lhe uma caudada na cara de um. Ele acorda, ele vira pra vocês e ele volta a dormir. Nem sentiu, velho. Nem sentiu, velho. Nem sentiu. Vocês prosseguem. Enquanto descem a caverna, vocês começam a enxergar umas coisinhas no chão se movendo. Eles não são agressivos, mas eles estão, parece que, vivendo a vidinha deles tranquilamente. São umas bolas de pedra com o braço. Eles olham pra vocês. Eles acham que vocês são uma ameaça, então eles não atacam. Yes. Tema. Tema, boneca. Tema. Eu nem vi ele sendo honesto, eu tô indo ver agora. E lembrando que você tem que pensar como seu personagem, não como jogador. Seu cara não é muito fã de sair matando todo mundo, só porque sim. Será? Não, ele é um psicopata? Pã! Personalidade secreta. Desbloqueada. E é que todo ataque que eu fizesse neles ia ser hitkill. Era que eles não levam hitkill. Pois é. Aí você tacava aquele strike bomber que dá 50 de dano a dois alvos, que na verdade vai ser tipo 20 só. Perdão, é, Caio, qual é o nível do seu Udmon? É nível 3. Então ele vai pro 4, ok. Senão, né, eu acho que ele upava aquilo. Não, nível 4 é novo golpe. Ele upa level 6, velho. Vocês continuam a viagem? É o jeito. Não tem alguém que sairia batendo qualquer pedra no caminho. Tem até tem, que não conhece o Ray, mas tá lá a Mimi. Tem até tem, mas tá a Mimi. Tá a Mimi nos braços de Quill. Vocês prosseguem um pouco a viagem, e vocês começam a enxergar um algo brilhante nas paredes. Conhecimento. Pode ir, Caio, você tem a skill conhecimento, né? É. Então, ele tem a skill conhecimento, já é o suficiente. É, você reconhece como minério de prato. Era o suficiente pra uma barra, é 10 moedinhas. Agora a pergunta, quanto deve ser o suficiente pra fazer uma barra? Conhecimento. Vou fazer uma barra? Vocês estão vendo pequenos pedaços. Então, vamos dizer assim, que a cada 15 pedaços desses que vocês pegarem, vocês conseguem fazer uma barra. É, só que a gente vê, tipo, muitos, muitos, muitos. Vocês veem uma parede com alguns, assim, tipo, uma quantidade considerável. Esse tipo, for menos do que 50, não vale nem a pena, velho. Você, se você, se você dá um chute com sua analisação, tem uns... de 30 a 60. Meu Deus, o Instagram, enfim. É... Eu acho que vale a pena. Acho que não. Depois você clama que não tem dinheiro. Também seria muito peso pra gente carregar todo esse metal. O que que foi, Silica? Depois você clama que não consegue dinheiro. Os caras tem preguiço de atrapalhar, trabalhar. A gente vai carregar 50 pedaços de prata. Como? Bota nas costas do dragão e vai. A gente não tem nem como pôr nas costas do dragão. O dragão tá carregando um humano. É só botar nos bracinhos da... da Udmo. A gente põe na articulação... A gente abre um buraco... A gente fica abrindo um buraco no seu corpo, ué. A gente abre um buraco na perna ali do cara, ué. Aí enche o buraco na perna e fecha, assim. Pois é. Aí imagina... O que não morre? A gente chega assim, me atacam, aí eu fico vazando prata, tá ligado? Você cai no chão, assim, comer. Em vez de sair sempre, tá... Um monte de prata. Mas sabe que, tipo, quanto... Quanto de espaço ocuparia, tipo, na mochila, assim? Um prata. Quanto prata com a stack de prata? Você precisa de... Quinze pra realmente juntar. Uma barra pra juntar um... Um... Um stack. É uma barra, um stack. Ah, então a gente pode perder tempo aqui enquanto o Eni tá desvado. Foda-se, não me interessa a prata. Na dúvida, pede pra Udmo começar a fabricar um carrinho de mão. Udmo. Você não chama ela pelo nome. Chama pelo nome. Ela tem um nome aí. Azaleia-chan. Obrigado. Oi, mestre. Azaleia-chan. O Edmo, eu craftei... Brincadeira. Não! Azaleia-chan, craftam... Você consegue craftar alguma coisa pra gente conseguir carregar esses minérios que a gente vai pegar agora enquanto a gente vai pegando. Eu vou tentar. Ela se sente e começa a trabalhar. E essa, ela vai conseguir um XP. No mínimo. Na verdade, como é uma coisa grande, provavelmente ela consegue mais de um. Não, tipo, no mínimo, um. Eu preciso de um pra lupar. A gente não deu uma picareta pra cá. Eu dei uma picareta pra cá, tá um de ontem. A gente não recebeu uma picareta. O cara deu uma picareta inteirinha pra os caras e os caras não quer usar a picareta. Não, eu não lembrava se a gente tinha trago, não. A gente não mandou nunca picareta do lado de fora. Ia ser bom. Os caras saem da, 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 coisa de, de ferreiro e taca a picareta no show e fala, vamos. Aí o Sam sai, tá ligado? O Sam sai pra fazer, o Sam sai pra fazer com a trabalha, ele é a gente ter as picareta lá, tipo. XOTOMATE! Bando de, bando de idiotas. Ah, Kyle Ivan, força, por favor. Coração. É isso. É isso. É isso. Vocês veem, você no caso do Ivan, você vê o Kyle, ele segura a picareta com força, assim. Ele olha pro minério, ele levanta a picareta acima da cabeça. Ele desce ela lentamente, não lentamente, ele desce, você vê em câmera lenta descendo, você fica usando toda a força dele. Mas ele bate na pedra do lado. E ele prende a picareta dele, não consegue mais tirar. Um com a parede. Você solta a picareta, Kyle tá lá preso. Sola, puta foda. Eu olho pro Ivan com a olhada, tipo, help. Eu posso tentar da minha casa pra puxar a picareta? É, só deixa eu... Enquanto você tá, você viu isso, você dá uma batida normal, Ivan, um pouco fraca e você... Tá, tá. Começou a dar uma lápida quebrada ali na parada. Precisa de 20 pra quebrar... Vamos dizer assim, pode vir alguma quantidade de minério, mas você tem que conseguir o 20. É, pode ir lá ajudar ele. É, não vem minério. Não, não. Você veio. Você foi ajudar ele, correto? Vou lá. Fui tirar a picareta. Vamos. A minha cauda até o mestre dizer que não foi com a cauda. Não, não, você foi com a picareta. Senão você não ganhou o bônus de picareta. Espera, eu fui usar uma picareta pra tirar a picareta? Sim. Confuso, mas é o que aconteceu. Tá bom, agora eu pego a picareta do Raiden. Ele liberta essa picareta, ô Caio. Ele liberou essa picareta. Eu pego a minha picareta, então. E eu vou lá. Ele bateu assim de um jeito que até comendo uma ajudada a soltar os minérios velhos. Ok, vamos lá. É isso. Eu não consigo usar a picareta do Raiden e a mim ao mesmo tempo. Consegue, mas você vai perder... Tipo assim, vai ter menos um em cada dado. Mas é tipo double remonte do mesmo jeito. É tipo... Mega stonks, né? Tipo, nem confuso de stonks. É mega stonks. Pode? Pode. Eu jogo dois dados, né? Primeiro. Segundo. É isso. A picareta com a cabra não dá futuro. Você consegue liberar, quebrar o minério também. E vocês dois. Raiden, você passou bastante, então pode destacar um D5. Ivan, você foi exato, apenas um D2. Eu? Três. Ivan. Três minérios de ferro, Caio, e dois de prata pra você, Ivan. Podem continuar a trabalhar. Enquanto esse, o Raiden lá... Eu tô falando, a picareta com a cauda nunca dá sucesso. Por isso, você tem que usar um em cada mão. É bom. É isso. É que você... Eu seguro as duas, um em cada mão. E agora vai. Agora vai. Ok. Você precisa de um, Ivan, e você precisa de nove, Caio. É isso, Ivan. Pode pegar muito minério. É menos um, né? O seu. Ou você... Ele esqueceu. Você parou de usar as duas. Eu esqueci. Não, acho que só esqueci. Onze. Ih, onze. Caralho. Double onze. Ih, vai ganhar um bom. Será que vocês estão batendo no mesmo lugar? Dezessete. Ok. Caraca, ele jogou outra vez o mesmo dado, velho. E tirou doze de novo. Caralho. Caio, d3, Ivan. D5 mais dois. Eu tirei três. Eu tirei quatro. Mais minérios. Vamos continuar minerando até o Eider acabar os minérios. É isso, velho. Ou a gente fazer três stacks. É essa também. Desculpa, ele tem que usar a cauda de novo. Ah, mas você conseguiu. Eu acho que eu usei a cauda também. É, ok. Ivan, você pode tacar um D3. E Caio, você não quebrou ainda. Eu acho que eu usei a cauda também. É isso, velho. A famosa cauda do boneco. A cauda do boneco. Aí tem uma cordinha que sai por trás, tá ligado? Na verdade, eu não sou bem. Eu sou uma marionete, tipo, eu tenho fios, tá ligado? Não, você não tem fios. Você é uma boneca de porcelona. E... Completou. Você pode tacar mais um D3 também, Caio. Ivan, o seu. Não, completei só agora. Você não jogou os dados, Ivan. Poderoso seis. Um minério. Calma, mas já me perdi. Eu taco de novo, D20-1? Hum... É. Botou o segundo. Ok, pode tacar um D3 também. É aquela, Cica, você tá somando, né? Tô, mentalmente. Ótimo. Ok, mais uma vez. Deixa eu não perder as contas. Vai, Caio. A gente pode sempre voltar contando depois. É, mas por enquanto eu acho que tá tudo certo. Vai, Caio. Poderoso. Usei a cauda de novo. Puta, o Ivan também usa a cauda. Eu acertei. Não, gente, tirar do zero eu não acertei. Não, pra dar merda eu não sei, eu tenho que ser zero. Mas merda é merda, não merda meme e vou ao Caio. Eu não ganhei nada com o 12 não. A gente só segue. Não, você não conseguiu nem completar 20. Justo. Você tem 13 no... Nossa, agora vai dar um stonks pra caralho. Manda mais um alto. Famoso. Famoso. A cauda é muito poderosa. Aquilo, você acha que é a mão que tá tirando... Não, é a cauda. Pode tacar um D5. Eu nem consegui quebrar ainda, né? Não. É agora. Tá na hora da minha melhor... Meu melhor dólar. 11. Poderosíssimo. Puta, o cara não conseguiu. Pode tacar um D5. Ok, ó. Eles só tão na caverna minerando. Basicamente. A gente tá igual uns doente aqui. Batendo pedra, é isso. Batendo pedra. Minecraft tá diferente. Minecraft tá diferente, velho. Encarnou Star de Valley, realmente. Calma aí, rapaz. Vocês são muito ou quer que eu feste na minha mente? Tá, calma. Tá, tá. Eu tô ficando bom em usar a cauda aqui. Proeminente. O cara ia usar o golpe do... Na verdade... A cauda é o que tava acertando. Verdade. Tão ficando bons ás de mãos pra... Pra o que não seja desenhar ou tocar. Calma que eu me perdi de quem era aquele negócio. Tá. Tá. D5 mais 2, Ivan. E KO. É, ok. Nada ainda. É. É isso. Agora eu consigo. Talvez, tal coisa. Não, você tá com 7. Tá com 8 agora. Deixa eu ver o... 3 e 9. D5 mais 2. Ivan. Ivan, você escuta ecoando na sua cabeça. Ah. Skill adquirida. Minerador. Mais um ao minerar. Agora é um devido. É isso. Agora ele não tem debuff em nenhum dos dados. Rápido, Ivan. Vai ter uma picareta. Um em cada um e mata a cauda, vai. Vai entregar mesmo a picareta? Tô falando sério. Pode dar um triple, mas pode aumentar a sensação da merda. Não, não, não. Tá safe, tá safe. Eu não quero ficar sem nada, vai. Calma, agora... Consegui. Agora eu posso jogar... Agora eu posso jogar 2d20 de uma só vez. É verdade. É... D3. Isso foi crítico ruim? Você tirou um crítico ruim? É verdade. É... Ah, não. Tinha que ser zero. Isso foi da meme. Mas agora como ele não negativa, tá de boa. Só se ele tivesse no triple. Aí o triple daria merda. Se conhecesse um... Aí. Tá bom. Eu preciso minerar um... D3. O... Ok, ó. Famoso. Não, e o pior é que é impossível. Pra poder eu chegar e quebrar a parede uma vez e pegar a minério, tá ligado? Impossível. É verdade. Pra você é impossível. Você tem que sempre gastar 2 salas. O mínimo é 2 vezes. Gente, maluco, morreu nesse meio tempo, né? Que a gente tá minerando uns 2 dias. Vai lá. Não. De novo, não. 32. Bravo demais, velho. Ahn... D5 mais 4. Ivan. Nossa, velho. O cara é um mestre minerador, velho. Raiden, você começa a acordar. Com... Os seus amigos picaretando uma parede, cacaca, foda-se. Não, não. Ele vem usando uma cauda e uma mão pra minerar. O Sika, responde a picuinha lá no PV. Você acorda curado. Toda vez que você é UPA de nipo, você acorda curado. Ok. Ganhei vida, não, né? Não. Pão do suco. Ok, então. É XP pra vocês, amigos que estavam minerando pra caralho. Pera, a gente parou de minerar. Como assim, eu não posso continuar minerando, não? Você fez até o comando. 32 mais 2. Não, tô dando XP primeiro. Ah. Aí, vocês veem o Raiden acordando. Aí você pode continuar picaretando a parada. Ah, não, sim. Bom dia. Maldia. Passa a picarreta aí, meu irmão. Passa a minha picarreta. 6. É só picarreta do seu lado, Rih. Perdeu, perdeu, perdeu. Eu tô usando. Foda-se, eu também quero, porra. Usa a espada. Ah, é? Usa a espada. É a única espada que eu tenho. Claro, claro. Ela tá vindo digitando. Ah, sim, mas ela serve pra minerar, né? Serve, pô. Funciona bem. É de cabra, viu? Logo, minha picareta, Ivan. Quill, segura ele aí. Ah, dá bem que o Kiko ainda tá segurando. O Quill soltou ele. Não vai ficar segurando o cara, só porque você mandou. Porra, é claro. Eu tô continuando a minerar enquanto eu estou conversando. Eu tiro a picareta da mão do Ivan, já que ele não quer passar picareta. Não, você tem uma na cauda, uma na mão. Ele tirou da mão. Tá, calma aí. Você pode continuar com a cauda. Ivan, tá com o D3. Quer dizer, o quê? D3? É. Eu vou zerar aqui a parada. D3. 1. Ok, podem começar. Ivan, tá com o seu 2D20? Tá 1 agora, ele prendeu a picareta. É verdade. Ele pegou a picareta e tava na mão agora, é só a da cauda. Menos produtividade. E skill point serve pra quê mesmo, só pra eu lembrar? Ganhar novas skills ou melhorar skills que você já tem? Eu tô indignado demais com a perca. Eu tô indignado demais com a perca da picareta, hein? Pesano. Tá, Ivan, pode ir. Meu pai tá ouvindo. Meu pai tá vendo o Thing. Não me chamou rapidão. Faltar 1 pro Ivan. Eu consegui por 1. Tirei 21. D3, Caio. E D3, Raiden. 3. 2. 1. 0. O Ivan tá entre nós, ele saiu, né? Ele saiu. Caio e Raiden podem continuar. Voltei. De novo, dado, Ivan. Você botou bem na hora. Eu fui nem fado. Não, ele tacou, dado. Ele tacou. Precisa de mais um pra passar. É o novo. Hoje é a terceira rodada. Tá continuando. Tá passando. Vai, Caio. É o novo. Nossa, tô com 10... 28 agora. Você já pegou, velho. É o novo, é o novo. Esse é o novo, de novo. Você tá com 18 só. Ah, quando eu... Quando você reseta, você... Reseta? É. Ah, tá. Tá. 12, 2 e 18. Ninguém fechou, né? Eu tinha tirado outro... Eu tinha tirado outro na hora da passada. É verdade. Então, pode tacar um... B3 também. Não foi muito alto. Doi. Ok. Eu tô muito nerfado. Meus poderes! Eu era um dual wielder. 18. Ok. 14. Eu buguei um pouco. D5, Raiden. Só derrota. Ivan? D5 mais 2. D5 mais 2. Certeza, velho. Você não tava minerando com duas picaretas? Ele fez no dobro do tempo. Quer prestar uma coisa? É. Falhei. Continua com 19, Caio. E você prende a picareta de novo. Ah, não, velho. Eu vou lá ajudar ele a atirar. É de novo com... É de novo o bagulho de retino? É, você bate com a picareta. Pra que desperdição a picaretada? Não, eu peguei aqui onde a minha picareta tava, tá ligado? Eu já tava com um bônus de mais 19. Então é só cair os minérios tudo, tá ligado? D5. Você bate com as minérias e a picareta. Ah, não. D5 mais 2. Já tava no 19. D5 mais 2. D5 mais 2, Ivan. D5 mais 2? Yes. Mais 7, caralho. Olha a vitória, velho. É a segunda vez que eu tirei 7. Tá. Meu Deus, velho. Brabo demais. Vocês querem passar mais quanto tempo ali? Até zerar os minérios? A gente tá em quanto? Metade? Vem quantos minérios você já tem. Eu tenho 4, mano. Ah, você não tava contando 5? A quantidade de minérios de vocês? Não. Ah, eu perguntei. E você tá contando 5? Não, eu tô contando a picaretada. Calma, eu tenho 5. Eu vou subir contando tudo. Tava contando a picaretada. Nossa, velho. Eu vou contar todos os D3 de hoje, velho. Que merda. Tudo que não for um D20 de hoje eu vou contar, tá bom? Até a parte... Deixa eu ver. É, acho que é de hoje. Vocês não tacaram nenhum dado além desse. A gente passou muito tempo minerando. É, é só... Só precisa contar os que não for D20. Se é D20, ignora. E não for o dado XP. O dado XP eu sei qual é. É, o dado XP é bem XPzado. É o único diferentão. É o único que é 2,6 seguidos. É isso. Da próxima vez sou eu que uso duas picaretas ao mesmo tempo, hein. Irmão, eu tô proficiente nisso. Você vai me ver de me desafiar. Pera, o Abreu tá contando junto comigo. Eu tô contando os meus. Eu tô contando todos. Eu tô contando de todo mundo, mano. Então, continua aí. Eu já tô terminando. Pera aí, minha vã. Aê, terminou. Eu tô 10 minutos atrás, mano. Caralho, espide o Arthur. Vocês zeraram os minérios. Eu vou te falar que eu não confio no Arthur, então eu vou continuar contando. Tá, conta aí. Mas na teoria é isso. Na teoria. Eu queria poder falar que tá errado, mas... Uma preguiça. Enquanto isso, eu vou ficar... Tem como eu ver o que... O que a skill me daria se eu passe ela? Tem. Igual da última vez. O que a skill espadachim me daria se eu passe ela? De novo. Ah, lê ela, por favor. Você tem mais um em pôr espadas e tem mais tiras com qualquer tipo de espada. Ah, não. Vê o que ela dá, você não consegue. Você só consegue ver de skill novas que você, tipo, não tem. Não existe uma tabela. Seja que pede uma parada, eu falo o custo. Tem skill guerreiro, alguma coisa do tipo? Guerreiro, aumenta a sua força. Batalhador, alguma coisa do tipo, assim. Mesma coisa, assim. O custo de uma dessas começa com 1. Ok. 67. Ah, ele roubou 2. Eu recorri. Vocês realmente zeraram os minérios. E, Kayle, na sua mente, você adquiriu a skill minerador. No último instante. E XPzinho de meme aí? Eu rolo uma coisa ou não, né? Um B2 no máximo. Não, pode. É o dadinho que eu mandei. É porque vocês trabalharam um pouquinho. B2 mais 2. B2 mais 2. Poderosos. Poderoso. Daqui a pouco eu upo, velho. Nossa. Eu vou upar a base de mineração. Eu não tô nem zoando. Tô com 17. De XP. Vamos. Vamos pro próximo instante. Boa. Tem alguma skill lutador, Sika? Que aumenta o dado em batalha? Alguma coisa do tipo? Eu acho que é mais fácil, Arthur. Ao invés de você pesquisar nomes, você pesquisa. Eu quero um skill que me dê mais um. Quando eu usar a espada, por exemplo. É, sim. Podemos fazer isso? Pode. Ah, tá. Eu quero skills que me deem mais um usando espadas. Você já tem? Espada China? Que me dá mais um em batalha. Guerreiro. Ok, eu vou pegar essa daí. Guerreiro nível 2. Pera, o quê? Quando tem que pegar guerreiro. Guerreiro tem envolvendo isso. Mas não no nível 1. Ah, então eu vou upar a espada China mesmo. Porém, as idades. Verdade. Atualmente, a espada China, ele te dá a habilidade de... Gasta 2 pontos pra upar a espada China. Ah, de novo? Ah, então eu deixo. Eu vejo depois. É custo 2. Você tem... Ah, não. Você não tem 2. Eu tenho só 1. O que é que o guerreiro faz mesmo? Ah, vai aumentar sua força. Aumenta minha força. Tem alguma coisa que eu... Corredor ou alguma coisa do tipo? Tem. Atleta? Aumenta sua velocidade. O que é que ela faz? Está me chamando, mas eu não vou usar velocidade agora. Então eu upo depois. E aí? Tá, pode seguir mesmo. Caio, quer pegar alguma skill? Quanto era o que gastava pra upar a imortalidade mesmo? Era coisa pra caralho. Tipo assim, na base do 6. Acho que era tipo 6 pontos, velho. Não, 6 não. Não lembro. Você é imortal. Não, era 6? Não, era um número mais alto. Acho que pra você era um pouco mais baixo, porque você já está tipo semi-imortal. Não. Ah, não. É porque você vai upar, né? Você não vai se bloquear. É, verdade. Leu seu skill, por favor. Anotem sempre... Sempre anotem quando eu falar o primeiro, deixa eu anotar a balda de skill de vocês. Pra mim, não precisava ficar mudando. Tá tudo anotado aqui. Não, eu tô pedindo agora, porque eu não pedi antes. Eu não tô mudando. Eu sou imortal a todos os ataques que não acertam o meu município. Tá, a próxima coisa seria regeneração? Então... Seria? Seria, porque você já é imortal. Ô porra, você não disse o que a minha fazia, mas você pode ver o que a dele vai fazer. A primeiro nível, ele disse. 6 mesmo. 6 tá saudável. Por que não 5? Aquela migalinha de ponto. Alguém me avisa quando você chegar no nível 3. De personagem. Eu tô no nível 3. Eu tô no nível 3. Ok. Ele upou no nível 3. Agora. Não, ok, tá. É que eu tenho que ter um controle aqui. Eu acho que abriu também um ponto no nível 3. Ainda não. Eu tô nível 2 com 15. Eu tô nível 2 com 15. Tá. Todo mundo meio perto com o Arthur na frente. Ivan, tu vai procurar alguma skill? Melhorar alguma? Eu tô sem ponto. É verdade? É... O universo me quiser deixar chitar um ponto. O que que acontece se eu upar médico? Lê a descrição de médico, por favor. Ganha mais um ao realizar curas. Custo 2 e vai melhorar médico. Meio que é meio... O que vai acontecer continua sendo meio óbvio. Vai ficar... Vai ficar... Ganha mais dois ao realizar curas. Segundo semestre da faculdade de medicina, como vai? Poderoso. E eu upar conhecimento. Lê a descrição? Eu não posso falar o que vai acontecer no upgrade. Tem mais... Ué, você tinha... Ok, né. Tem mais um ao tentar descobrir algo. É mais ou menos... Vai melhorar pra coisas que... No geral, vamos dizer assim. Conhecimento geral. Não vou detalhar o que a skill faz, mas vou detalhar tipo... Uma forma simples dela. Ok, eu sei que é inútil. Continuando. O Sika é inútil ou isso é inútil? É o 2. Você entendia os dois. Eu entendi os dois. Ó, não é assim? Tem um skill que aumenta o dano? Tem. Tem alguma coisa aqui? Berserker, soro. Como é? Berserker. Eu sabia? O Ivan deu uma ideia e falei, é isso. Aumenta o dano. Aumenta o dano. Literalmente. Aumenta o dano, ponto. Ah, custo, custo, custo 3. O poder de Yu-Gi-Oh! É uma carta armadilha. Que permite que você fique dando o sotaque repetido conforme você vai comprando o monstro. Vocês prosseguem. Taquem um sorte. Fudeu. Eu sou um minerador, gente. Mas eu não tenho sorte, não. Eu agradeço que mineração não envolve sorte. Du, se vir mais ou desce o bônus. Se vir mais ou desce o bônus. Ah, porra. Terceiro não foi 10 segundos. Kale. E Raiden. Vocês veem igual o HUD de jogo. Aparecendo no cantinho. Presença de bruxa. A mãe que apareceu. Ou não. E tipo assim, é como, sabe a barrinha que vai ficando cada de vermelho pra verde? Eu não sei. Tá, tipo, vermelha. Eu gostei do específico de piscar das vezes. É isso, ele enlouqueceu. Aí daqui a pouco aparece no canto da tela um aliado foi eliminado. No canto da tela apareceu bem grande, uma narradora do nada. Tipo, um aliado foi eliminado. Então, ele... Ah, ô, Kale. Eu também, eu também. Como vocês estavam ainda de meme ali, você olha pra trás e a U de Morro fez um carrinho de mão mesmo. Feito de madeira e cipó. Eu fui quanto de XP ela ganhei, primeiramente. Foi algo trabalhoso de fazer, então ela pode dar isso aqui, ó. Ela pode dar um médio. É 4, D2, mais 1. É só assim que ela Upa também. Na hora que você percebe o que ela fez, olha a mestre. Ela faz assim... Animado. Yay! Ela também upou. Ela upou pro nível de carta, né? Carta de habilidade. Ah, gente, põe. Ela upou. Quanto precisa poupar pro nível 4? Do nível 4, quer dizer. 30. Quer dizer, se ela tá lá no 4, vai ser de 40. Se ela tá lá no... Ela tá indo pro 3, pro 4 ou 4, pro 5? Ela upou do 3, pro 4. Agora ela tá indo do 4, pro 5. Era 10 do nível 1 pro 2, 20 do 2 pro 3, 30 do 3 pro 4. Sim, agora ela tá no 4. Então é 40. É 40? É. Então, na teoria, eu ganhei uma carta de habilidade do Dracoma 1. É porque eu esqueci de dar. Eu tava com esse peso na consciência, eu tava pensando se era realmente isso ou não. Seja 40. Carta de habilidade, carta de habilidade. Isso, Quill. Adquira o poder final. Só pra saber, eu deleto a carta que ela tinha quando era palm 1. Na hora que você pensa nisso como Kale, tipo assim, o que eu faço com essa porra? Aparece, deletar sim ou não? O que que isso faz? Só tem opção, total esconde sim. Deletar sim ou não? Eu ponho não, que é uma lembrança da Azaleia. Quando ela era pequena ainda. Vai ficar ali. Só pra avisar, o Illusion Uji apenas uma vez. Não é todo round. Na batalha ou na vida inteira da carta? Ah sim, na vida inteira. Sei lá, porra. Ela faz um Kagebush impermanente. Exato. Kagebush? Enfim. Continua. Vamos seguir. Ivan, tu pensa em deletar a carta? Claro que não. É uma foto de infância do Quill. Vocês prosseguem até que se encontrarem em uma bifurcação. Enquanto você tá vindo pra frente, o sinal que tava muito vermelho tá um pouco menos vermelho. Eu ainda não sei do sinal, então tá tudo certo. É, porque eu e pro Eden... Um pouco menos ou um pouco mais? Um pouco menos vermelho. Ficando mais claro. Então continuemos, mano. Direita ou esquerda? Puta que pariu. Ah não, a Kim direita ou a esquerda? Ele para assim, começa a sentir o chakra. Ele fica pensando, respira fundo. Ele sente o cosmo da Arya. Tá bom, então. A Azale é esquerda ou direita. E ele pega a espada e vai pra esquerda. Então bora pra esquerda. Pra esquerda, nós vamos. Gente, o caminho é sempre à direita, gente. Como assim? É verdade, o caminho é sempre à direita. Já devia... Já devia... A Azale é direita ou esquerda? A antiga questão. A antiga canção já dizia. O caminho é sempre à direita. A Azale é direita ou esquerda? Ela não consegue sentir o cosmo, então é D2 pra ela. Take 9. O caminho é poderoso, o cara que sente o cosmo. Minha netta uma merda, não quer enviar porra nenhuma também. Caiu 2. 2? Nossa, pra mim nem enviou o D2. Caiu 2, então é esquerda, né? Direita ou esquerda? É... Não, pra mim 2 era direita. Na minha mente. Ah, tá. É direita, tá vendo? Direita. Mas o Sika rolou e deu esquerda, caralho. Azale é meu nome. O Azale pediu direita. Não, não sei. O Farfet pediu esquerda. É o Farfet. Gabriel. Ok. Vocês estão numa bifurcação. Esquerda ou direita? Já tiramos ali o dado, ó. Direita. Agora tem um dado de direita. Vocês vão pra direita. E vocês começam a descer. O sinal que tá vermelho claro, fica vermelho escuro de novo. Eu dou meia vontade. Tipo, vermelho escuro como se estivesse apagando? Não, vermelho escuro como se estivesse puto. Como se estivesse antes. Quando você tava mais longe. Olha, eu ainda não sei o sinal. Eu continuo minha vida. É porque, assim, pra mim, ó. Clarear é quando ele tá ficando menos vermelho. Porque vermelho é uma cor bem escura. Clarear é bom. Escurecer é ruim. Tá escurecendo. Aparentemente é outra direção que a gente devia ter, irmão. É isso. Vou voltar. Eu vou virar pra eles e vou falar. Confia na Napi, daí vai. Ah não, tem que ir na Zaléia. Gigantiza, é muito estraulo. A Zaléia fica triste. É aquela. Às vezes, Ivan, nós temos que ir pra esquerda pra chegar à direita. A Zaléia ficou meio tristinha, porque o Raiden ficou... Falou maldão. Nossa, agora todo mundo fica de mal com o Raiden. Todo mundo olha pro Raiden com o olhar do julgamento. Ninguém confia no Anakim. Todo mundo confia nos outros. Vai, Ivan. Olha pra ele com o julgamento. Estou olhando pra ele com o julgamento. Você retornou? Tem mesmo um guipo chamado julgamento. É sério? Tem um emoji que é o julgamento. Meu Deus. Eu fui precisar julgamento de guipo. Eu achei isso, rapaziada. É isso, zerão. Ok, Ignace, julgamento. Eu fiz julgamento, aconteceu isso. Eu fiz em inglês. Você foi julgado culpado. Pô, você é uma baita, tipo, gostosa. Foi mal. Você recebeu duas multas. Eu quebrei isso. Foi mal. E você se retorna? Mas, ó, se vocês se retornarem, vocês vão pra direita agora. Sim, exato. A gente tem que voltar um pouco, entendeu? Pra ir mais pra direita ainda, Ivan. É assim que funciona. Às vezes é necessário. É dar um passo pra trás pra dar dois pra frente, né? Sim, sim. A gente tá sempre na direita. Isso aqui a gente tem um 71 ponto ali. Não, aí quando a gente estiver voltando, vai estar na direita de novo o nosso caminho que a gente tem aqui. Tudo planejado. Exato. Ai, véi. Corte, mano. Vocês vão avançando. Ô, Sika, eu tomei uma decisão. Eu upo o guerreiro. Meia hora depois o cara upa o guerreiro. É... Ele faz o que ele leva um mesmo? Você tem mais um na seu atributo força. Não no dado, no atributo. Que gera o mais um. Poderoso. Yes. Quando vocês viram a direita, na antiga esquerda, vocês começam a andar enquanto a Azalea carrega o carrinho, porque ninguém falou que carrega o carrinho além dela. Eu vou ajudar a Azalea, porque eu falei mal dela. Vocês começam a ir ver? Eu vei que ele vai chegar perto da Azalea, ele vai e pega o carrinho e fica entre os dois. Tá bom, não ajuda. A Azalea fala, tem gente mais por carrinho. Eu solto o carrinho. Não, você não pegou no carrinho. Eu peguei antes. Não, ele pegou. Ele botou a mãozinha. Vocês continuam descendo a caverna e vocês começam a ver minérios nas paredes. Minérios dourados. Ou não. É o momento. Eu quero usar o conhecimento de joias para saber qual é o minério. Ele tem conhecimento de joias. Ouro. Sim. Ouro. Galera, é ouro, galera. Eu pego a pica... Eu ponho a picaresa na calma. Ouro era bom? Respiro fundo e mando o momento. Ouro, eu não lembro. Tinha no coisinho? Acho que não tinha na tabelinha básica nossa. No do Senhor Memento, não tinha. É que eu lembro. Agora, na bolada lá gigantesca, não sei. Olha, eu já comecei a bater. Nem pensei. XP, gente. Ok, XP. O pior é que você pode sentir o ouro e vai embora. Eu começo a bater. Um minério, Ivan. É isso. Oi? Um minério. Ok, mais um minério. Tem bem menos? Quanto tem aqui, mais ou menos? Não, tem coisa pra caralho. Parece que é toda parede, teto, etc. Não pense, boneco. Apenas minério. Pera, um vinte é igual a um minério? Uhum. Da hora que eu passei até a eternidade aqui. Mas imagine o XP. Ok, eu pego a picareta na mão. Eu peço. Eu vejo o meu computador, tá ligado? Tá um pouquinho mais claro. Beirando ao laranja. Tem alguma coisa ali na... Beirando ao laranja. É o que mesmo que usa pra minerar? Tá esquentando, velho. Tá esquentando. Nossa, termo... Tua força. Ok. Eu olho pro Anakin e falo... Tem como você minerar com esse nabo também? Ele segura o nabo assim, como abraçado. Tipo, uma cara de horror. Tipo, o que é isso que você tá pedindo, né? O cara não quer usar a espada dele pra minerar, mas quer que o único nabo dele. Vai, Ivan. Não use lógica contra mim, ok? Não use bons argumentos contra mim, não. A melhor coisa é que o nabo vai quebrar a pedra, com certeza. Na verdade, Parfetti consegue. Já que eu tô minerando... Já que eu tô minerando com a cauda, eu posso tocar música nesse meio tempo? Pode. Um homem muito poderoso. Ele toca instrumentos e ele bate com a cauda. Ele miner e desenha ao mesmo tempo, ou toca instrumentos. Ok, eu vou minerar mais. Não, caralho. Agora você desorganizou a caceta e planeta. O Caio não queria atacar. Eu queria. Você que entrou na frente, caralho. Ih, briga, briga, briga. Briga, briga, briga. É, apenas o Marenden... Apenas o Marenden que tá violento. Eu tenho 15 ainda. Apenas o Marenden. Ok. Eles estão contabilizando seus próximos minérios, né? É, anotem os minérios. Eu tô anotando, eu tô anotando. Ivan? Ah, sim, tá sim. Um minério, Ivan. Ok, então o minério... 19, Caio, parabéns. Ah, não, velho. O Anokin não quer minerar, né? Então deixa ele. Ele sabe o que faz. Queio. 38. 38? 38. 19 mais... 2 minérios de ferro, de ouro. Ah, poderosíssimo. Ah, eu peguei a conta do Raiden do Ivan lá. Tá 5 mais 8, meu. Eu tirei um 8 da última vez. 8, 8, 16. Tá, peraí. E quanto foi o seu, Raiden? Eu já joguei uma V. Ainda joguei uma V. 13. Oh. Ok, row de dados. 14. 6. 2, Ivan. Ok, mais um minério. Mais um, Raiden. Quanto tá o seu? Tá 6? Não, tá 6. O Anokin já ganhou em 2 e 2 de 20 uma vez. Peraí, deixa o Caio resetar. Caio, reseta o seu. Taca mais um. Ok, então eu coloco mais 2. Ha, ha, ha. Mal, pode. Caraca, eu tirei exatamente 14. Boa, obrigado por resetar, Caio. Eu ia falar que ia tirar 1, tá ligado? Oh, mestre, eu coloco mais 2, já que seriam 2 dados. Ok, eu tô esperando a hora. Eu coloco mais 2 também. Sim. Porque eu tenho mais 1 de... É isso, é o sucesso. Cara entrou na frente. Os cara mesmo com 2 de uma vez não conseguiu. Não, eu consegui. Mano, eu tenho o talento, velho. Você não tá ligado. Podem dar... Peraí, pergunte, gamer. Vocês querem que o stack vá vir mais de uma vez? Ou vocês querem dividir? Como assim? No caso do Ivan e do Caio. Vocês querem que os 2 de 20 sejam juntos ou separados? Então é stack. O Caio botou stack, então é stack do todo mundo. Ivan, pode tacar seus 2 de 20. Ele não conseguiu. 2 de 20. Nossa, eu já tinha ficado em choque, não tinha conseguido. 17, precisa de 3. Isso, tira mais um. Eu confio. Agora só o D20? Porque eu já ganhei um D20. É, só o D20. Só o D20. Não conseguiu. 1, Ivan. Eu tô com... 17, mais 11? 28. 1. 21. 21 mais... Ah, não, foi mais... Já fez o primeiro. Tá, 1 também, o Raiden. Ok. Enquanto vocês batiam na caverna, vocês escutam rugido. Tá, o sinal tá aumentando. Tá cá, tá cá. O sinal não aumentou, vocês estão parados? Então vamos lá, gente. Acho que tá bom de minério pra essa vez, não. Brincadeira. Não sei. O ruído da frente ou o minério de trás? Do fundo da caverna. Vocês estão entrando. Gente, eu não sabia que a gente tava indo? Tá onde a gente tava seguindo? No sentido que vocês vão. Então, gente, vocês querem dar uma olhada antes? Pode ser que venha com um bicho, a gente não saiba. A gente tá com a picareta na mão e a mão na parede. A mão na pica? E a pica na parede. O Quill, você consegue bancar o sentinelo enquanto a gente minera, por favor? O Quill faz um... Uma... Ivan, eu tô bem com medo. Você não quer ir lá olhar? Um certinho assim, alguma coisa. A gente pode voltar, Ivan. Ivan, calma. Se a besta for derrotada, é mais dinheiro depois. Sim. Mais dinheiro. Mais XP. Tá bom, vocês querem então caçar a besta? Caçamos a besta e voltamos pra pegar o ouro. Então vamos. Exatamente. Você é dos meus, cara. Meu, paro na sua mente. Só deixa eu terminar de tirar esse aqui que tá preso aqui, rapidão. Tira que tá preso aqui. Eu esqueci que eu preso. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Foi 31. Foda-se, todo mundo vai bater no memo. Vai, 31. Vai, Ivan. E Rayleigh. Eu confio. Vai, Ivan. Tá todo mundo batendo no memo. Vocês falaram, é agora. Os três vão dar o mesmo tempo. Desceram ao mesmo tempo. É um D20? É um D20? Não, dois. Dois D20. 41. Dois? Eu toquei um só. Pode dar roll de novo. É a ficar retada, tá ligado. Trinta e um. Trinta e um. Peraí. Trinta e um mais oito mais sete mais trinta. Trinta e dois. Quarenta e dois. Mais sete mais oito. Se eu tiver certo. Cinco minérios? Oi? Então são cinco minérios? São, tá. Vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, 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 sessenta... Oitenta e sete. Oitenta e sete? Ok. Então peraí. Eita, picho. Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, sessenta, sessenta. São seis minérios. Ok. Adiciona aí. A minha bolsa? Eu vou chamar todos os minérios que a gente pegou. Na bolsa do quê? Eu vou contar na minha bolsa porque eu tô no carrinho. Meu inventário é o carrinho, literalmente. Eu pensei que tá tudo metendo no carrinho depois. Tô facilitando. Vou falar com os meus no carrinho também. Eu tenho quatro. Adiciona aí. Não, tipo, eu tô segurando o carrinho aqui, tá ligado? Adiciona aí no carrinho. O que eu tava pegando, eu já tava botando o carrinho. Eu já não tenho certeza. Já botou o meu? Não, o seu eu não sei. Eu vou... Quanto você tem? Mas o meu você já colocou, né? Sim. Eu tenho seis de ouro. Seis de ouro, ok. A gente tem exatamente vinte minérios de ouro. Poderoso demais, velho. Ok, bora ver a fera. Meu Deus, o Alacim tá com muita pouca vida. Todos você tem pouca vida. Não, eu tô com metade. Poderoso. Poderosa. Pera, ela opou. Então ela recupera a vida. É verdade. Oi? Toda pra recuperar a vida. Mas faz tempo já que... Não, true. Não, e você já... Você lutou depois de um passo. Não, eu tenho tempo. Eu lutei literalmente construindo um carrinho, Azalea. Até que vocês... Não, não, eu. Chegam. Eu, Pedro. Depois eu lutei. Até que vocês chegam numa área assim... Que tem uma espécie de buracos assim na parede. Pequenos. Não grandes. E vocês veem uma coisa dourada. Indo de um lado pro outro. Pá. Ele vai pro lado pro outro assim. É uma coisa rapidinha assim. Zum! De um buraco pro outro. Pega, Azalea. Pega. Azalea bate assim com a... Braço dando um negócio, mas não consegue. Ape. Rápido, Azalea. Usa seu se posso. Oh! Sorte gamer, Caio. Como atrair. Sorte gamer. Mal sabe ele que eu tenho a sorte gamer de 17. A... A... A Zalea. Ela fecha assim uns buracos pra diminuir a quantidade de saídas pra ele vir. Ajuda, Naquim. Tapa um. Vamos que vai pro Cunha. Cava o túnel. Cava o túnel. Cava o túnel. Um deles aparece. Velocidade. Todo mundo. Três. Quero... Que eu tenho menos um. Se demorar ele vai embora. Taca aí. 21. Chupa! 15. O Raiden ele viu o bicho e não sabe o que fazer. Ele pega o bicho na mão e tem uma gola na mão dele agora. Uau! Tinha, ela tá negra. Ela é feliz. Eu tô segurando pra ela não sair voando, mano. Vai ela não voa. Galera, então, o que a gente faz com isso? A gente bate e faz o que? Ela tá paradinha na mão dele? Ela tá meio que... Ela tá te mexendo assim com o sorrisinho dela. Calma, calma, calma. Só tem uma coisa que você pode fazer nessas horas. Chorar no banho. Espera, eu ouvi XP? Primeira chama. Ô porra, tá na minha mão. Tu vai viver. Talvez. Não, não, ele vai viver. Vamos ter que me queimar junto. Tá, você... Espera aí, você vai dar um golpe de chama. Eu vou dar cartão de brindade. Cuidado, eu tenho uma mira precisa. Mira cirúrgica. Nois! 70 de dano. Raiden, você toma 50 de dano. Não dou cirúrgica. Um animal. Ivan. Maldição. Atacante de amigos. Sua sorte agora é zerada. Pra sempre. Que bom, já era negativa. Caralho. Não, não. Se ela é negativa, ela continua negativa. Você não consegue subir ela. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Daqui pra frente e só pra trás. Anakin. Patinela. Pierce. Raiden, seus braços estão queimando. Estão queimados. Você tá em dor. Eu posso jogar a gosma pra cima? Você jogou. Você só... Porra! Queimado tua mão, cara. Eu jogo... Eu jogo lá pra cima e falo... Farfetch. Anakin. Você não consegue. Teu braço acabou de queimar, Raiden. Não é uma dorzinha que você ignora. Você é tipo... Eu não falo. Azaleia, pega! Aí eu vou correndo atrás do Raiden. Com o Magic Kit. A Azaleia dá o boink final. E o bicho dá um boink na Azaleia de 50. Eu ganho XP pelo menos por isso? Você vai ganhar. Porque ia te fuder. Mas você ganha também. Teoricamente, você faz por. Resumindo, Azaleia tomou nada. Ela ia em Mooney Ground? Não, ela tem... Deixa eu ver aqui. Ela tem resistência a Ground. Ah. E ela cura 30 de vida. Uau. Uau. Caio, você tá vendo o braço do Raiden todo queimado. Lindo. Eu vou passar. O Ivan me aperta com fogo. Eu jogo agora pra você e falo... Caralho! Aí eu começo a... Eu vou tentar curar ele. Eu fico de joelhos no chão, assim, olhando pros braços. Puta que pariu, Ivan! Não foi minha melhor... Não foi minha melhor... Não foi minha melhor pedida. Desculpa. Eu tirei 25 da cura. Olha, eu não cuido de vocês. Ele pega o medkit. Abre o medkit. Ele pra... Ele tira toda a pele do cara e reconstró... Tá brincando. Caralho! Você gasta... Já que você tira um dado bom, não vai gastar muito. Você gasta 30% do medkit. E você cura 30 de HP do Raiden. O Raiden tá fechadinho. Ele, tipo, enfaixou bonitinho. Na verdade, não se enfaixa. Ele fez todo o processo bonitinho e tá esperando ficar mais de boa pra poder enfaixar. É até um metiolite lá dentro, assim, paciço. Ele te deu anestésico também. Eu me acalmo um pouco com a janela e falo... Obrigado, Caio. Obrigado. A gente tem, pelo menos, uma voz da razão aqui no meio dessa porra. Isso. Isso. Ouça tudo o que eu falo. Isso. Oi? Ahn... Tá, peraí. XP, vamos lá. Criaturas que participaram no combate. Corydramon. Eu dei... Eu dei... Eu roubei o Hitkill. Ah, peraí. Esse é o Hitkill. É esse. O Anakin, ele tapou um buraco. Ele ganha algo por isso? Não. É... Corydramon ganha esse. A criatura saiu... E você também ganha esse de baixo, Raider. Ok. Eu ganho quanto por eu healar ele? É verdade. Eu tinha dado alto. Mas isso não interfere no XP. Na verdade, interfere um pouco porque você fez um trabalho muito bem trabalhadinho. Ok. Eu vou te dar um leve. Um beijo muito leve. É... 3D2? 3D2 mais 2. Não fique inconsciente agora. Não fique inconsciente agora. Agora deu um bom momento. Preciso. Pra eu ficar consciente. E eu fiquei inconsciente, pessoal. Puta que pariu. Nível 3. É isso. A volta da dupla... A volta da dupla em mineração. De volta... Skill point adquirida. Mais um skill point. Agora tenho dois. Agora tenho dois. Tá. Skill adquirida. Salvamento. Se você vai curar alguém no primeiro momento que ele tá ferido, que ele acabou de se machucar, você ganha mais um dado. Meu rio tá mais 6, velho. É isso. Ah! Só pra avisar. Essa voz é a mesma voz que te chamou. É a mesma voz que sempre aparece. A mesma voz feminina. Eu vou aí e respondo pro vazio meu. Obrigado. Vocês escutam de nada. Mendo. Por essa eles pensavam. Mendo. Mendo. Agora ele sabe que ele tá sendo... Tá sendo... Vigiado. Fico em isso. Não sei. É... Mestre? A Islame de Ouro deu alguma coisa? Vocês podem... Vocês acham um plot dourado dela. Ok. Eu pego. Eu coloco no carrinho, na verdade, né? É. O cara chega a meter na mão aí. Safado. É muito especial. Os braços estão queimados uma vez. Você pode anotar aí o que tá no carrinho? Você pode anotar aí o plástico de ouro? Já que você já tá anotando que tá no carrinho. Ele anotou. Ok. Ok. É... Primeiramente, agora eu vou minerar com as duas picaretas. Porque você não está merecendo, tá? Você queimou meus dois braços. É... Só pra lembrar. Vocês parem e pensam. Eu acho que o Slime não rugiria. Ô, Drew. Tem isso ainda, né? A gente não tem esse problema. Eu vou olhar assim, falando aqui. Você tá em condição de batalha? Quando é que ele tá? Azaleia, você tá em condição de batalha? Quanto? Quanto de HP, perdão? Ok. As ações da Azaleia? E o PowerFed? Oi, ou o Cael? PowerFed 20 de 60. E que aí? Qual foi a pergunta? Eu faço as ações da Azaleia? Pode fazer, se tu quiser fazer alguma coisa especial. Não, é só porque eu queria saber na hora do combate, tá ligado? Mas enfim. É, basicamente a Azaleia tá full life. Mas só que ela não pode usar a carta de habilidade, né? Porque eu não tô lá. É... Mestre, eu quero tentar terminar de enfaixar meu braço. Já que o Cael não conseguiu enfaixar. Ele só conseguiu curar. O Cael dá um tapa na minha cabeça porque não tá na hora de enfaixar ainda. Ok. Porque eu levado... Tudo inchado. Tudo inchado. Tudo... Tudo ainda sarando um pouco. Eu consigo segurar a espada, pelo menos? Não sei. Ok. Anestésico, famoso. É. Obrigada, Cael. Eu... O Cael diz mais assim, eu falo... Puta que pariu... Ah, e o Farfetch, ele faz tipo, marromeno com a mãozinha dele. Você prefere não participar do combate dependendo da criatura? É só me falar, então. Ele responde, eu prefiro não... Tipo assim, ele sinaliza, eu prefiro não morrer. Eu acho que... Aí você entende como você quiser, é isso. Ok. Vamos pra... Vamos procurar a criatura que rugiu, Ivan? Ou abortar a missão? Olha... Não sei você, mas... Eu prefiro... Eu gosto da minha vida. Eu nem gosto, Cael. Mas assim, a gente tem a Zaleia. A Zaleia tá com quanto de vida? Full. Ok. Bom... Em último caso, a gente tem a Zaleia, a gente tem você, o Farfetch e eu. E o corpo do Cael que a gente pode usar como escudo humano. Ele não vai morrer se acertar o núcleo mesmo. Tô brincando. Não sei exatamente o que eu faço. Bata com a cauda? Talvez, mano. Bata com a picareta na cauda. Porque aí você pega double... 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 Double power. Ok. Qualquer coisa... A gente procura o que tá fugindo. Se ele vem atrás da gente, acho que a gente não vai ter muita opção. Mas se a gente tiver opção, a gente sai correndo. Todo mundo de acordo com isso? Tá bom, tá bom. Vocês vão avançando em direção ao rugido. Precisa vir o resultado. Ah, tem. Eu tô indo com cautelinha. Não, obviamente. Eu tô com cautela. Mas vocês escutam a movimentação perto de vocês. Horas lá no fundo da caverna, horas parece que embaixo de vocês. A gente não faz criatura desse mundo, né? 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 A gente vai morrer. Que buraco você me trouxe, Raiden? Ok, então. A gente perde o carro do cinto, como ele tem um diabário em direção ao suicídio? Na hora que você vira pra voltar aqui, ó. Um dragão começa a submergir debaixo da terra. Brilhando dourado. Pariu. Eu? Eu acho que a gente não tem muita opção, né, galera? Ih, é tipo... Ele toma bônus de água, fodeu. Ele toma bônus de água. Ah, pior que ele não é tão forte. Ah não, só me dá hit kill, né? Mas eu tô sem HP... Mas o... Quil tá sem HP. E ele tem impedido a saída de vocês. Ele tá sem HP. Ele tá o quê? Impedindo a saída. Ok, galera. Eu acho que a gente não tem muita opção. Tem outro bicho. O problema é que... No caminho de volta tá ele. Ô, o que acontece se nosso HP zerar? O que acontece se nosso HP zerar? O que será? A gente morre pra sair? É. Ok, fudeu. Tem cinquenta de HP, né? Eu tô com noventa no momento. Tá com noventa. Ele foi curado. E ele tem mais de cem de HP. Nice. Bem, é isso. Já vi que a gente não tem escolha no Perguntar. Puta que parei. Eu acho que se eu colocar o Farfetch... Vocês estão demorando e vocês vão tomar ataque. É o quê? Vocês estão demorando e vocês vão tomar ataque. Ok. Eu ia falar pra que a Azalea entrou na frente e atacava. Mas só que... Seria o metagame. Três, quatro, cinco. A gente vai tomar ou a gente já pode... É... A Azalea tomou um hit de 80. Magma fundido. Ok, ó. De fogo. E tá burning. Ok, galera. Pro ataque. É, agora... Agora é saber eu morrer. Ivan. Eu... Quem tá comandando a Azalea? Ok, ó. Ivan. Eu vou usar fogo azul. Manda carta, por favor, Bono. Pra facilitar a vida de si. Então, tá mandando. Ah, nice. Faz gelo. Nenhum dele dá no crítico. Ou só 70 de menos. 70, mas eu tenho um quarto de deixar... Eu tenho uma chance de deixar queimado. Burn. Nada. Então, vamos... Congela. Congelado. Congelado. Boa. Chefut. Mas ela é... Eu posso comandar. Eu posso... Eu posso estar comandando a Azalea? Ah, tá. No quem no caso não. A Azalea tá se auto controlando. Ela tem... Ela resolve o que ela quer fazer. O que a Azalea faz? Kill, né? A Azalea. O que a Azalea faz? Mud e Smash. Mud e Smash. 50 de dano, correto? Não. Não. 100. 100. Por que 100? Por que 100? Porque é 70, mas... Ah, é verdade. 100%. Ok. Já vi. Aí tem chance de... Coisar. Ele não está preso. Ah, o Farfetch vai roubar o hit kill. É. Ladrão. Eu dou um pouco nela. Cai fora ou... Vai lá. Vai lá. Vai lá, Ivan. Vai cuidar de velocidade. Acredito. O Farfetch dá um hit kill. A criatura cai no chão. E vocês veem ela mexendo a cabeça e comendo uma pedra no chão. Ela começa a levantar. Eu começo a bater na picareta na cabeça dela. Fica. Não é que você bate a picareta, Ivan, você é um alvo. O quê? Tá com velocidade, Ivan. Traga. Lenta demais. Ele gospe uma onda de... De raio. De raio e pedra na sua barriga. 90 de dano. Que bom que eu levanto. Ok. Ele levantou e ele está full de novo. É isso mesmo? Vocês acreditam que sim? Ok. Deixando claro, ele está. Nível de jogador, ele está. Seus personagens estão, tipo, acham que sim. Galera, bora atacar de novo. A gente não tem muita outra opção. A Zaléia manda um Luigi Smash de novo. Mas só que ele está preso. Ele está congelado. Ele foi curado de atributos. Ele foi curado de efeitos negativos. Ai, que mágico. Espera aqui. Nada aconteceu com ele dos meus efeitos, galera. Ele só levou essa peça de drama. Vai eu e o Farfetch'd pro Abate. Eu bato com minha espada, ele bate com o Pierce. Espera, então ele foi antes da Zaléia? Ele foi antes da Zaléia porque você não tinha falado. Você falou baixa. Como eles interromperam, eu não considerei. Não, porra. Ele falou que a Zaléia vai usar o Luigi Smash. Eu falei, pronto. Não, não. Ele falou que eu tinha um monte de gente falando. Dão contação. Se vocês estão se interrompendo, eu não vou contar. A Zaléia vai usar a Zaléia. Já não vou pegar o XP final mesmo. Nunca pego. Nunca? Você sempre pega, Ren. Cala sua boca. É verdade. O cara sempre fica ali pra roubar a kill. Você é o que mais roubou? Rest kill. Mentira. O Kayle pegou 3 hit kill em uma sessão só. E você também. 3 hit kill em uma sessão. 3 hit kill em uma sessão. 3 hit kill em uma sessão. Não, você sempre dá uma estocadinha. Você é o que mais pega a XP só por dar estocada no combate. Você já é uma fava XP ambulante, O Rayleigh. Eu pego XP para bombeu e falo a criatura. É... Foi 20 da espada no vento. Quanto é o dono da Anakin? 30. 30. No que ele finaliza. 6 derrotas a criatura ela tomou. Tenho. PUM! Quem retalou dessa vez? A Zaleia vai rapidinho, ela tenta apagar o fogo que tá nela. É importante. Ela tenta apagar, porém não tá dando certo. Ela é madeira. Eu e o Queen vamos ajudar. Como vocês ajudam? Ah, tá meio fiorandinho, tipo pegando fogo. Eu só não vou mandar o PowerFast ajudar porque ele tem um nabo. Eu acho que ia piorar a situação. Como vocês ajudam? Eu e o Queen. Os dragões. O povo dragão lá pisando no fogo. Pera, vocês tão... Abanando? Não, né? Ah, tá. Não. Eu fiquei... Pera, eu entendi brisando fogo. Joga terra. Joga terra. Joga terra. Eles começam a tacar terra na cara da Zaleia. E o fogo se apaga. Joga fogo. Salva. Salva, mole. Terra é comida, ela é uma planta. Vamos lá. Tá, é quanto de XP? Raiden. Olá. Foi quanto bicho da HP? Tá, 180. E Raiden. Ahn... Core Dramon. Esse XP. O PowerFast também? Ah não. O PowerFast também. O primeiro hitkill não conta. O primeiro hitkill não vai dar bônus. É esse também. Então o PowerFast ele também ganha o mesmo? É esse 5 D2 mais 2. Tá, ou seja, só a Azaleia vai ganhar o bônus. Azaleia. 6 D2 mais 2. E Ivan, você tá cheio de machucado da barriga pra baixo. Cheio de corte. Ah, eu vou pro pau de qualquer jeito. Você vai upar? Vou. Nice. Raiden você vai upar também? Salve pelo golpe velho. Tô muito próxima. Tô com 21. Tá metade. Tô com 21 de XP. E o Anakin tá com 25. A gente tá com... Finalmente a Azaleia chegou no nível de XP da Anakin então. Com 26. Onde? Galera. Agora o problema. Eu tô cozinha. E tem 3 picaretas. É que todo mundo dorme. Irmão, com o número de picaretas se tu não tem mineral do seu adiano debuff. Irmão. Eu minero com 2 picaretas e o Anakin minera com 1. Você upou, né? Eu dormi. Hã? Eu não. Skill point adquirida. Deus é você. Deixa eu ver, peraí. A nossa... No... Upgrade de raça adquirida. É a mesma voz que chamou vocês a primeira vez e etc. Só deixando claro. Cara, o que eu ganho com upgrade de raça dessa vez? É... Mestre explicando, não a pessoa... Não a voz, porque a voz só fala isso. É... Agora você tem pequenas asinhas. Oh, não. Sou um Drake. A derrota! Voltando. É que a bruxa é do bem. Eu não sei, né? Ok. Ivan, Amimi. Keio, Amimi. É... Alguma criatura subiu? A minha, não. 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 Tá. Raiden, você tá sozinho. Na caverna. Sozinho de lá. Seus amigos tão dormindo. Os... Os Quaridramon e o... O Quaridramon e a Azalea tão aqui? Tá do lado de você. O Gui e a Azalea. Machucados. Ok. Gente, eu não... Eu não entendo muito de... De... Curar ferimentos e tal. Quem sabe que isso é o Quail. Então, vocês preferem... Ficar minerando. Eu... Posso ficar minerando enquanto vocês ficam... Tipo... Se ajudando e tal. Ou eu posso tentar curar vocês, mas eu não garanto nada. O Farfetch olha pra você assim. E aponta a espada pra eles. Tipo... Vai ajudar, caralho. Seja útil. Ok, eu vou ajudar. Ok, eu vou ajudar eles. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu... Vou pegar o medkit que o Kayle tava usando. É... Inteligência. Puta que pariu. Fudeu... 11. É um mediano, né? Quem você curou? Eu curei o Farfetch que ele pediu primeiro. Hum? Farfetch? Você cura 40 GHP dele e você gasta 30%. Eu parque. Outra vez. Tem mais quantos? Por cento. Kayle, por favor. Ele acabou o primeiro medkit e começou a usar a segunda. Cada um tem cem por cento. Ok. Pode continuar. É... O Core e Dramon tomou dano ou não, né? Ele tá com 10 GHP. O Core e Dramon... Ele não apunhou até agora. A batalha contra o Slimehawk acabou com ele. O Slimehawk ele era pra falar. Você! Sim. Ah... Ok. Então eu vou... O pau... Então eu viro pra eles e falo. Quem eu curo primeiro? O... Quill fala pra curar primeiro a Azaleia. Azaleia fala pra curar primeiro a Quill. Ficam os dois assim, tipo... Ficam os dois assim, tipo... O Green Fishing cura primeiro a Azaleia. Ficam os dois se encarando assim, tipo... A Azaleia também, tipo... Tem... 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 Moeda. É... Moeda. Cara é Azaleia... E... Coroa é... É Quill. Azaleia. Cara. Azaleia. Vou curar Azaleia. Quanto de HP ela precisa pra ficar full? Ok. Só por curiosidade. Deixa eu ver aqui. Ela tomou 80, se eu não me engano. Ela precisa de... 60, mas... Ela precisa de 70. Tá. Mas ela não tem resistência... Ah, não. Era outro bricho. Ela precisa de... Tá. Quem tem resistência é você, maluco. Não. Eu não. O... Anakim. Tá. Eu vou curar Azaleia. Eu... Vou deixar ela... Intelligence. Intelligence. Você cura... 40 de HP... Usando só 30 de... 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 De médico. Anota aí, que eu não tô anotando, não. Eu sei. Eu tô anotando. Agora que eu curei um pouco Azaleia, eu vou curar o Quill. Manda ali a Braba. Puta que pariu. Você cura 20 de HP e gasta 50%. Nossa. Você gastou... Você lembra nesse momento que, até hoje, todo o que o Caio fez, ele tinha gastado tipo 80% de um. Você gastou 120% até agora. É só uma negação. Eu sei. Eu sei ficar jogando na minha cara. Não. Eu só tô falando que você percebe isso olhando na maleta do... Na maleta do Caio. Eu... Acaba... Acaba o Medicaid que eu tava usando? Acaba. Tem um próximo. Ok. Então... Não. Eu vou guardar os Medicaid. Vou falar que qualquer emergência tem mais aqui, tá? Todo mundo manda um joinha. Vamos... Vamos pra... Pro lugar de ouro. Que... Eu vou ficar... Toda caverna tem ouro pra caralho. É. Então... Eu vou voltar... É. Eu vou ficar ali mesmo minerando. Vou fazer assim. Pode... Azaleia. Você chega assim... Você vê a Azaleia apontando na direção do dragão. Eu vou pro dragão então. O dragão tem ouro. Ah! O dragão é cheio de ouro. Partiu minerar. Pum! 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 A Azaleia lembra novamente. É... Se não me engano tinha uma missão que era entregar um desses. Como é que eu vou fazer? Tinha uma missão que era entregar tipo... O tesouro do dragão. Deixa comigo. Ela começa a trabalhar. Ok. Eu vou deixar essa parte com você. É... Alguém pode ajudar a Azaleia? Ou você prefere fazer sozinho? Deixa comigo. Ela faz um joinha assim. Ok. Ela faz um joinha de madeira. É... É... Olidramon e Anarkin vocês podem decidir o que vocês preferem fazer agora. Ambos apagam. Ok. Eu vou minerar ouro perto da Azaleia. Porque eu não quero deixar ela sozinha. Vocês estão meio que tudo juntinho. Sozinha que eu digo. Ah, sim. Eu vou minerar ouro por ali então. Pode tacar double dado aí. Ah, então é menos dois. Menos dois? Você está usando double. Cada uma fica com menos um. Logo menos dois. Ah, é dois de vinte menos dois. Ah, não faz sentido. Mas aí eu tenho força então ficaria negativo. Então é puro. Vinte e quatro. Um. Eu vou anotando aqui, tá? Ou alguém está anotando? É melhor eu anotar. Anota e depois tu passa para o Kayo. Ok. Eu... Taco quantos dados desse? Ou só vou tacando e você vai falando que vai acontecer? Kayo, você acorda. Ah. Oi. Ah, oi. Eu... Eu fico com a cara meio de porra logo agora que eu estava fazendo a força para. Tá bom. É tipo... Eu coloco... Um. 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 O tempo que deu. Você apagou e acordou muito rápido. Não deu muito tempo de fazer muita coisa. Faz um tempo já na verdade. Acho que eu sou um boneco, preciso dormir pouco. Deve ser por isso também. Então, você quer me ajudar? Ah, por que não? Eu entrego a picareta dele e pego a picareta do Ivan e eu fico com o double picareta. Podem lançar aí. Podem lançar duas vezes, ok? Vinte e três mais doze. Você lança quatro de uma vez? É, você tem um ponto. Eu vou tacar o meu segundo. Taca dois de novo. Eu taco mais dois ou eu taco mais quatro? Taca mais dois agora. Só dois, dois dados. Ok. Tá, mais um mais um e você tá com treze. Ok. É treze menos. Ok. Então ele pegou dois minérios. Ou eu adiciono aqui e depois eu te passo? Tanto faz. Ok, vou adicionando aqui por precaução. Tá, agora eu vou minerar mais. Eu taco quatro dados? Quatro. Você quer que stake ou você quer que parcele? Eu prefiro estacar, mano. Mais treze? Como assim? Mais treze porque eu já tinha treze antes. Ah, tá. Entendi. Eu também porque... Eita, eu lembrei. É... Cinco e sete. Cinco e três. Quatro. Mais quatro no total. Tá, eu vou contando tudo no total aqui. E mais uma pro caí, ó. Mais uma pro caí, ó. Mais uma pro caí, ó. Tá, sete. Tá... Eu tô adicionando geral. 4D20. 36 é puta, carinho. Uma. Vinte e cinco. Nove. Dez. Ah, na verdade tá com menos dois agora, Raiden. Menos dois por quê? É. Porque cada picareta tem menos um. Mas só que tipo... É verdade, anula de novo. Porque ele usa força de novo, tá certo? Tá certo. É. Deu trinta e oito. É duas. Uma. Mais vinte. Certinho. Ok. Eu vou tacar mais aqui. Duas. Sete. Uma. Trinta e dois. Ah, pera. Vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cinco. E uma. Ele pegou cinco? Ele pegou cinco. Ele pegou cinco. Ah, eu vou te ver. Ok. Cinco de novo. Mais cinco, né? É. Ok, ó. Uma também. Raiden, você acabou de criar skill minerador. Ok. Agora eu lanço com mais quatro. Uma maravilha. Minerador. Level. Um. Mais um em minerar? Yes. Ok. Vou tacar mais dados aqui. Quarenta e dois. Três. Dois. Dois. Pera aí. Três mais dois mais... Pera aí. Me buguei aqui. Ah, não. Porra. Eu sou um animal. Talvez. A gente sabe. Com certeza. Não é talvez, não. É mais quatro. É trinta e seis. Dois. Um. Mais um jeito ainda é dois. Dois? Tá bom. É o último. É o último. Vocês vão tudo combar no Kayle? Combar, combar, combar. Cinquenta e oito mais dezenove. Cinquenta e oito mais trinta e seis, na verdade. Mais trinta e seis. No. Dez. Não, é... Não. É menos... Menos dezenove. Por que menos dezenove? Noventa. É porque eu já tinha cotado dezenove, porra. Ah, tá. Então... Não, pera. Eu botei um de vinte só, porra. Então peraí, 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 peraí. Então é cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Mais dezenove. Mais trinta e seis. Mais oito. Mais trinta e seis. Mais oito. Esse oito fudeu um pouquinho. Nove. Nove, ok. Então é... Isso aqui, isso aqui. Ivan, você acorda. Pam, 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 pam. Voltei. É o quê? Ivan, acorda. Ah, tá. Eu coloco quarenta e quatro ouros em cima do carrinho de mão. Você anotou aí? É um quarenta e dois pra mim. Quarenta e dois? Ah, então eu devo testar uma alguma coisa errada de normal. Na dúvida a gente faz a média de quarenta e três, é isso. Quarenta e três. Isso. XP, caiu, Irene. Quarenta e três. Quarenta e três ourinho, já adicionou, eu acho. Qual XP? Mandei ali no chat. Eu ganho mais por até minerando com duas picaretas? Não. O cara tentando ganhar vantagem sobre mim, velho. Porra. Sete. Imagina o Pava de novo, velho. É, eu tô... O Ivan acordou sem nenhum machucado. E o que vocês fazem? Oi, Ivan. Oi, meu povo. A gente minerou bastante. Eu acho que você consegue ver o progresso olhando pro carrinho de mão, né? Não. Quanto espaço tem o carrinho, na moral? Quantos já tá ocupado? Tá ocupado... Eu vou somar tudo aqui e você vê. Manda aí no chat. Adiciona mais dez que é cinco rock slime e cinco pink slime. Não, não, calma. Não adiciona essa porra ainda. Ok, tá, tá. Ah, só pra avisar. Vocês percebem que o Ivan tem mazinho nas costas agora. Ah, não. Então ela rasgou a capa. É, tem que pensar. Ela rasgou a minha capa ou não, mano? Yes. Tá, prata tem sessenta e sete. Eu acho que ouro é mais valioso, mano. Eu acho. Quatro e meio. Quatro e meio. Quatro e meio. Quatro e meio também. Seis. Não, seis por quatro. Seis e meio? Seis. Dá sete. Dez. Dez. Onze espaços meio que ocupa e sei tudo. Seis. Vamos no rondo dar pra cima. Doze. Treze com o plot tem mais... Dois espaços. Limite quinto. Doze. Eu posso adicionar meus dois plotes? Cabe? Cabe. Eles vão ficar destacados. Ok. Cinco rock slimes e cinco pink slimes. Você pode adicionar aí? Pode não Então tá bom, não adiciona não Rasgou a capa, Ivan Tô brincando Ok, então já que você adicionou Vou apagar aqui Ganha mais um lote Ou mais leve Ninguém quis falar sobre o fato Que o Ivan agora tem as índices A gente tá concentrado Contando Nem eu queria falar sobre o fato Que agora eu tenho as índices Eu imagino que o Rayden Contando pedrinho por pedrinho E o Ivan lá no fundo com as índices Eu só era sempre o Ivan Caralho, mano, eu morri? Parece que todos morremos Quando atravessamos o nevoeiro Só pra avisar, são as índices É o tamanho de um palmo de mão Tô vendo um anjo na minha frente Com essas as índices Irmão, eu tenho asas de dragão Como assim um anjo? Eu tenho uma cauda Uma cauda que não é um demônio Eu chego assim Eu olho Ivan, ele tava dando em cima de você Pra embaixo do meu ouvido, Ivan Nossa, que aceita a piada, cara Eu olho pro Caio Olho pro Rayden Eu tapo no Rayden com a cauda Mas eu adorei bem atirar pra todos os lados E ver o que dá bom, entendeu? O Lacerda ficou triste O Lacerda tá sendo traído É o Lucas O Lacerda, mano, é o Lucas? Porque o Lacerda é mais gostoso O Lacerda também Então, galera, o que é que a gente faz agora? Eu viro pra Azalea A Azalea conseguiu? A Azalea fez umas... Amarrou o bicho assim Um monte de... Cipó E deixou umas pontas pra todo mundo puxar Ela mandou o pseudo joinha Boa, Azalea E eu bato palminha Dê 2 mais 2 de praxe XP pra Azalea, cara A criatura aqui é pro Play'n Craft Mais do que o mestre Enquanto isso, Farfetch O nosso líder Ele decidiu o caminho Farfetch? Anakin Anakin Pera, a gente tem que... A gente vai seguir, a gente vai ficar aqui Como é que é? Ali, ó Brilho Legal Ah, então bora pra lá É... A gente vai se mover, então, né? A gente vai pra lá? Tô acabando mais até a... Não sei se a música foi Gente, eu tô perguntando pra vocês, tá? Caio e Ivan A gente vai se mover? A gente vai pra algum lugar? Creio que sim Ok Acorda o Anakin e o Kuyo Que eles precisam ajudar a gente Anakin, Kuyo Anakin Cadu um Corovit de HP Eu começo a ficar... Eu começo a dar... Anakin? O Kuyo está voltando Essa gloriosa glória de dragão Então, galera A gente vai pra lá, ó Eu aponto Pra onde a gente vai E a gente precisa da ajuda de vocês Pra puxar aquele dragão com a gente E levar esse carrinho de mão Tem como vocês ajudarem a gente? O Trafete faz um... Uma continência Ele pega a cordinha e começa a puxar Eu ajudo ele Com toda a minha força É aquele momento Todo mundo... É isso Vamos que vamos, meu poço Quem vai com o carrinho E o resto fica tudo puxando o dragão, né? Quem vai levando o carrinho? Eu vou levar o carrinho com a cauda Quem levava o carrinho era eu, não Eu acho mais fácil Quem levava o carrinho É a Zaleia, mano Porque a Zaleia tem braço extra O que? Quem não tem uma cauda Galera, não é mais fácil Puxa mais Galera, não é mais fácil A Zaleia levar Já que ela tem braços extras? Só pra avisar Ainda é peso pra criatura só Ah, tá Então Pode ir levando Eu vou levando o dragão de qualquer jeito Se resolvam aí Temos que ir mais fundo, pessoal Gente, eu consigo levar os dois Eu consigo ajudar Eu consigo ajudar a levar os dois Olha, Ivan Você ainda tá carregando duas coisas, tá ligado? Ainda é peso Ainda é peso É, quanto mais peso, menos esforço O Quill ajuda com o carrinho e o dragão Ele também tem uma cauda Bora, Quill Cada um leva a metadinha com a cauda Pois é Os pontos Tá A gente foi, Sika Vocês vão avançando E por mais algum tempo de caminhada que vocês não encontram nada Só rastros de mordida E mais minério de ouro pra todo aquele lado Vocês vão se aprofundando cada vez mais E mais Putz, galera A gente minerou muito ouro e essas coisas Mas a gente esqueceu que a gente tem que pegar os metais especiais A gente não achou logo A gente não pegou Lógico O ouro As cavernas começam a largar Parece que vocês estão chegando em algo Ah, não Fudeu É a hora que a gente dá a minha volta, né Qual o sinal da bruxa? O sinal da bruxa tá como? Quase tanto de caminhada Tá verde já Ah, então tá de boa Bora seguir, né? Então tá de boa Pera Pera Ele já tá tão vermelho que tá verde Ele foi de vermelho Aí ele foi pra laranja, amarelo Verde claro, verde Pera, então a gente tá se afastando da bruxa Se aproximando Quanto mais vem, melhor Ah, tá A gente tá se aproximando? Sim Quanto mais verde, mais perto Não sei se será Não sei se você lembra Não sei se você lembra Mas teoricamente uma delas mandava na nossa ilha Verdade Ah, então vamos embora, mãe Teoricamente elas são cultuadas como deuses A gente não tem muito o que perder, né Quer dizer, tem a vida Mas assim, vocês entenderam Aquela, minha vida não vale tanto Vamos lá Porra De novo, acho que a gente já morreu, então De novo, o Caio é imortal Foda-se vocês Eles não precisam Eu falo isso Eu só penso naquele meme da raposa Você viu a depressão? Por que isso? Você vai ganhar isso E vocês vão caminhando Lentamente Eu só o único que acho Que é uma ótima ideia da meia volta Sim, mas a gente precisa de dinheiro Capitalismo Quanto era disso? A bruxa vai dar dinheiro Capitalismo 150 na minha Acho que era uns 200 200, 150 100, alguma coisa assim E vocês acham que a bruxa vai dar dinheiro Capitalismo a si mesmo? Não Não sei Mas os minérios sim Vocês discutindo Receosos Vocês vão diminuindo A velocidade E cada vez a caverna vai aumentando mais A sua abertura Andar com cautela Pessoal A caverna é grande Quer dizer que Pode habitar bichos maiores Também Ovo, ainda só a favor A gente dá a meia volta E ir embora Aí chega assim Aparece a torpeira Mas só que ela é gigantesca Tá ligado? Imagina Será? Será? Agora eu tô com medo Não é, mano Imagina uma mega topeira Começa a discutir sobre o que tem depois Vocês começam a meio que Pensar tipo Caralho, isso foi uma mega topeira E se for Dragão de novo Ou se não sei Mas começam a teorizar o que tem depois A gente tá assim Olhando um pros outros Assim, tá ligado? E se foi isso Inclusive Tá na hora de enfaixar o braço Ou não? Você já enfaixou Ah, tá Então tá de bom Então vou fazer esse Esse bagulhinho aí Vamos fingir que fez Vocês continuem Derrote e colete o ouro dos dragões A febre do ouro 150 para cada dragão Vocês continuam indo É isso, tem vários Mas cada vez que vocês vão se aprofundando mais Parece que Menos vocês andam A caberna tá aumentando? Ela chegou num ponto que você não consegue perceber se ela tá aumentando mais ou não Tá ficando confuso Gente Você pode jogar uma inteligência E se E se a gente estiver ficando pequeno? Essa foi boa Foi boa, eu não esperava Não, é porque a gente tá sentindo que a gente tá andando menos E que a camela tá ficando maior Eu devia ter pensado nessa Tô arrependido de não ter pensado nessa agora Inteligência, né? Inteligência Sete, né? Eu não vou não Sete Eu não vou pensar nisso Você devia jogar Só um joga Metagame Se começar a jogar Pimora Setericamente a gente tá teorizando do que que tá acontecendo Não é falando Teorizando Tá, mais um pode Vai, amor Boa Boa Ivan Você começa a acreditar fielmente na teoria de ficar pequeno Eu tô falando, gente Ela não quer companhia, não Ela quer que ela não tá fazendo Eu tô falando Dá a meia volta Vamos embora Eu tento ver o sinal O sinal tá clareando Ou tá escurecendo Ou tá igual O sinal tá no talo verde Ou ambos Ou fodeu e lascou ao mesmo tempo Ou talvez você já tá uma ilusão Aquela Vamos fazer um teste A Zaleia volta um pouquinho Bem pouquinho Ela começa a voltar Bem pouquinho Ela dá um passo Bem pouquinho E ela continuaria Você deu um passo Ela parece ter aumentado um pouco Não Vamos lá Em fileirinha, galera De moldada Não, mas aí Em fileirinha é meio foda Não é porque a gente tá trazendo dragão com a gente É só cada um segurar numa certa distância E meio carregar na linha reta Ainda dá Esquece, esquece O pessoal marcou com a gente Nós vamos testar a teoria De ficar pequeno No início de novo No início? Então, galera Era pra gente estar voltando Eu acho O que vocês acham? O que? A gente continua Ganância ou não? Vocês percebem Que vocês perderam completamente A noção de tempo Ok, galera Bora sair daqui, mano Por quê? Não sei Eu taquei sete inteligência, tá bom? Eu tô, tipo Não sente nada Sim, é melhor a gente voltar Ou a gente continuar Use seu mantra Seu chakra A Ana aqui não sabe É melhor a gente Quil, vamos sair daqui Eu não... Não 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 Vocês começam a voltar? Eu começo a empurrar todo mundo Não Ok, então bora voltar Vocês começam a voltar Em vez da caverna diminuir Ela continua aumentando O buraco que vocês me enviaram Eu falei, gente Ela não quer Agora, vamos tentar ir um pouco mais rápido Eu falei, gente Ela não quer acompanhar Mas não Vocês nunca me ouvem Vocês querem Você queima os dois braços De seu chakra Uma vez E você perde toda a credibilidade No grupo Eu vou Eu vou Eu pego uma pedrinha no chão Você pega Eu jogo a pedrinha pra frente Ela vai pra frente Agora eu vou até a pedrinha Você foi até a pedrinha Como é que tá a pedrinha? Normal Como é que os outros me veem? Normal A caverna tá maior aqui? Foi uma distância muito pequena Pra o calibre da caverna aumentar Vamos tentar jogar uma pedra longe Irmão Eu pego uma pedra Vou jogar pra puta que pariu Você joga ela pra puta que pariu Nada acontece ainda É isso Estamos esperando aqui pra sempre Eu desisto Eu fico parada Pra ver se eu vou Indo pra trás Pra frente Pra algum lugar Nada acontece Pra ver se é Você para Raiden parado Você percebe No canto Em cima do nome da bruxa Uma coisa borrada O que? Você começa a se concentrar E começa a ficar melhor Maldição da caverna Não sei se você sabe Mas a gente tá meio que Todo mundo parado Maldição da caverna Galera então Eu tô vendo aqui em cima da bruxa Maldição da caverna Cara Isso a gente tá Que é o Ivan Vocês percebem? Ah Isso é novo Eu tento buscar Eu posso Ficar um conhecimento nisso Na minha visão Pode Mas é dificuldade alta Porque você não tem conhecimento De skills Vamos decidir maldições Ok É pra conhecimento Mais inteligência Yes Ok 19 Você Não sabe exatamente O que é Uma adição da caverna Mas você supõe Que ela tá Mantendo o sentido De vocês confusos E por isso Vocês não estão conseguindo sair Por isso que Cada vez tá indo mais fundo E também Você percebe Que Você tá morrendo de fome Eu? Sim Todos vocês Na hora que o Caio Dá esse baque Você sente que tá morrendo de fome Caio Você percebe Que passou mais de um dia Meu Deus É isso É isso galera A gente vai ter que comer o dragão Não Quando o Caio Fala de comida Raiden e Ivan Bate a fome Bruta Forte Aquela Pra mim foi um pouquinho Pra vocês Vamos dizer Vamos dizer que Pro Ivone E pro Raiden Foi 100% E pro Caio Foi 50% Galera A gente tem que sair daqui rápido Qual deve ser o gosto De um Qual deve ser o gosto Do Farfetch Pensado Você nem ouve Ai Eu tô com fome É ele ou o dragão Você escolhe Eu escolho o dragão Aquela Eles queriam o ouro Não a carne Mas aí Como é que vai provocar um dragão A gente deixa a cabeça A gente come o resto E deixa a cabeça Ok Pode ser Se vocês não aceitarem Uma cabeça de dragão Não sei o que vão aceitar Verdade Tá aqui Derrote e colete O ouro dos dragões Febre Febre de ouro A gente leva a cabeça E os ossos Cada um de vocês Tipo assim Vocês começam a se preparar Pegam uns pedaços De carne E vocês Fazem a preparação Pra comer Na hora de comer Nossa Vai muito aparecer Um bicho Vocês sentem ânsia Vontade de vomitar Assim que vocês botam na boca Vocês vomitam Eu não vomito Você vomita Caio Você é capaz Vamos morrer De fome aqui Eu deito olhando pro teto Eu já aceitei Ela tá confundindo os sentidos Sim Eu falei pra vocês Não vamos mais fundo Não vamos incomodar A bruxa Mas não Caio Tá com inteligência 22 22 Nossa agora mama Aparece A em cima De maldição da caverna Mais uma coisa Decadência Decay E desse De algum jeito Você consegue a informação Decadência Dois pontos Maldição Dois pontos As pessoas atingidas Com essa Com essa magia Lentamente Não vão conseguir comer Não vão conseguir beber E lentamente Vão começar a morrer Quanto mais tempo se passa Mais intenso Começa a ficar ativo Depois de 12 horas Hum É gente A gente já tá aqui Há mais de 12 horas Aparentemente É algum Será que eu consigo fazer Algum remédio Eu duvido É uma maldição Uma maldição É pica Pois é É isso que eu tô falando Você pode tentar fazer algo Pra evitar Morrer de fome Você pode tentar Fazer um soro É Fazer soro Não é comida Tá ligado Literalmente Meter soro Pra você Pra você Pra você Não morrer de fome Galera Eu vou fazer isso Eu acho melhor A gente abandonar Esse dragão Aqui E tentar sair daqui O mais rápido possível Ah Como Defina Temos que A gente tem que passar Pela Na atual momento Estou numa Na atual momento Estamos numa caverna Até que bem grande Não sei vocês Mas Mas Rui e eu A gente vai dar o fora Daqui voando Como é que Tem uma maneira Da gente Eu não sei Eu não sei Eu não acho Não é uma boa ideia Por que não? Ivan Raiden Loucura Se ele tá Confundindo nossos sentidos Se você sair voando A chance De você voar Direito O chão De cabeça É muito Óbvio Silêncio Pedra falante O que você ia falar Sica? Ivan e Raiden Loucura Ai ai Eu tirei 7 E faz o soro É isso Já era Você consegue fazer Um pouco de soro Eu vou Eu vou e coloco No Raiden Porque ele é mais perigoso Raiden Você começa a recuperar A consciência A peterrava falante Que era o Caio Volta a ser o Caio É isso Eu preciso comer Alguma coisa Ivan Você vê Um frango assado Gigante Correndo em direção Ao fundo da caverna Ah mas volta aqui Eu vou sair Disparado Atrás dele Ivan Você vê o Ivan E o Quill Correndo em direção Ao fundo da caverna E eles somem Na sombra Eu pego meu soro Eu pego meu soro E vou correndo Não Eu tirei 23 O soro Não Você está pronto? Tem como eu voltar O Farfetch? Tem Eu quero voltar O Farfetch Ele vai comprar Os perfeitos Da caverna É Caio Você tentou correr Atrás do Ivan Eu Quando eu vi Que ele sumiu Eu parei Eu voltei Para a Zalé Você começa A caminhar Assim para frente Caio E o Ivan Começa a distanciar Muito E o Raiden Também Você está sozinho Ué Eu andei um pouquinho Parei Não Você deu um piquezinho Você deu uma corridinha Mas do nada Para essa distância Ficou gigantesca Pior é que eu estou Eu estou com os meus medicamentos Ou eu estou com tudo Meu Está com os seus medicamentos A carroça ficou com o Raiden O Dragão ficou com o Raiden A Zalé ficou com o Raiden A Zalé A Zalé não veio comigo? Uhum Eu quero começar a bater no chão Você começa a bater no chão? É chão Eu grito Mas não é possível Raiden Caio Você vai injetar em você mesmo O soro que você fez? É isso sim Eu não queria fazer isso Mas É Eu vou pôr o soro Primeiramente Segundamente Eu tirei 23 no soro Eu sei Já que Já que eu estou sozinho Eu vou injetar em mim mesmo o soro E segundamente Eu vou fazer algo que eu não queria Eu vou buscar na árvore de skills Skill de resistência A maldição A confusão Qualquer coisa que eu acho que pode me ajudar nisso Resistência mágica Resistência mágica Magias mentais Perdão 2 Cara Quer me quebrar Eu gasto os 2 pontos Você acabou de adquirir a skill resistência mágica Nível 1 Você possui uma leve resistência a magias mentais Resistência mágica mental E a maldições Que afetam a mente Agora eu tento Agora eu tento me concentrar Tento me concentrar Tipo Eu vou Eu consigo chegar na parede não né Quando você tenta se aproximar da parede Ela está passando Ok Então eu não tento me aproximar da parede Eu paro onde eu estou E eu tento me concentrar Meio que Numa meditação Para ver se eu consigo Tipo Tentar resistir Ao controle Meio que É o que eu posso falar Eu entendi A ideia Porque ele está confundindo os nossos sentidos Então eu vou tentar sentir menos Para ver se eu consigo sair da noção Inteligência Nossa Você está me deixando muito nervoso Eu também Eu estou ficando nervoso Eu estou correndo Não sei nem para onde Oi Que aí Conhecimento ou não Não Você está tentando se concentrar Chupa Mama Abaixa as cavernas É isso Sica Caio Toda aquela caverna Começa a se distorcer Assim E quando você percebe Você está numa Gigantesca Abertura da caverna Assim É tipo Como se eu tivesse Aquela caverna que você estava indo Chegou uma abertura Você vê um baú no meio O Raiden As aléias Coisas num canto E o Ivan correndo Em direção A parede No outro Você vê eles Tipo assim Eles não conseguem te ver E você vê eles Você vê o baú Eu vejo mais alguma coisa Não O sinal da bruxa sumiu O sinal da bruxa Está Cara Está alto Onde você está Ok Eu vou Eles estão meio que seguros Eles estão só tipo Eles estão seguros Mas eles estão Na alucinação Ah tá Eles estão entrando em círculos Parado O Ivan está tipo Correndo em círculos Ok Eu quero Eu vou primeiramente Abrir o baú Você está em choque Olha na boca Brincadeira Caramba Você quer tentar fazer o Raiden? Vamos lá Do que eles estão comigo Está só a maleta dele Ah não Ele estava com a maleta na mão Então estava só a carroça Mesmo Eu deixei minha mochila com ele ou não? Não Não Você está com a mochila E a maleta Ok O Raiden está pensando Como é que ele fez o soro Como é que ele fez o soro Raiden Loucura Então Eu estou imitando o Raiden Não Você adquiriu de novo Você tinha perdido Por causa do soro Mas voltou Porque era pouco soro Tem Por que tem uma árvore na minha frente Eu estou olhando para a zaleia A zaleia pra você virou uma árvore Uma árvore dura mesmo Normal Por que tem Por que tem uma galinha do meu lado Ok Você olha para o Raiden E ele está tipo Por que tem uma árvore Por que tem uma galinha O que está acontecendo Aí eu acelero o passo Até o baú Eu sei que eu falei isso Eu vou me fuder agora Mas também não é a melhor chance De brincar com meus traumas Porque tipo Eu não sei como é que eu vou Conseguir tirar eles da maldição Eu consegui sair Por causa que eu comprei skill Mas só que eu quero ver Se o baú tem alguma coisa Que me ajuda nisso Não sei Ah Ivan E não A maldição não vai brincar com trauma A maldição está realmente Só deixando vocês perdidos E a propósito Por decaimento Todos vocês perdem Na verdade Ivan e Raiden 20 de dano E caiu 10 No caso do Kayle Você tem quanto de vidro Por Você tem só 10 Né Kayle Tenho 10 Perdeu 1 Tocou 9 de HP Fudeu gente Fudeu gente Você começa a correr o Kayle Meio assustado Meio sem saber o que fazer E você chega no baú Quando você toca o baú Eu tento ver se O Kayle O sinal da bruxa Vai pro talo E as maldições somem Do Kayle Do Kayle Do Kayle Do Kayle Do Kayle Só de mim Você não abriu o baú Você só deu Tocou ele Eu tento ver se tem mais alguma coisa no baú Tem só o baú normal Nada lá de fora estranho Ai Eu não sei se eu abro o baú Ou se eu chamo eles Na verdade eu não tava Se eu abrir o baú Pode ser que acabe a maldição Então abre o baú Você abre o baú E quando ele se abre E Raiden e Van Vocês acordam Vocês estão no meio daquela Buraco Cheio de fome E vocês olham pro Kayle Lá no meio Abre no baú E vocês lembram Que tinha um churrasco De dinossauro Que tá ali Porque vocês não quiseram comer Eu tento comer Eu tipo Eu pego Eu fico olhando Eu fico olhando aquele momento Comer ou não comer Ai eu lembro da fome Eu mordo O cheiro ainda tá me dando uma ânsia Porque Vamos dizer que sim Resquícios de maldição Mas não é que você come Comida normal Tá liberado Eu começo a devorar Tipo No melhor é ser um dragão faminto Bom Eu tirei o Anatin No meio do negócio Ele tá com alguma coisa Não Tá de boa Ah as criaturas também tomaram Decaimento Só que não Eu e o crew Devorando o dragão Mas eu voltei Não No caso do Farfetch Não porque você voltou Mas o restante sim Tá Eu e o crew Devorando o dragão Corta Afinal a gente termina o dragão sem você Kale Você termina de abrir o baú Você vê Um pergaminho velho Você vê um cubo Dourado Yes Yes It is time for my destiny Brincadeira Peraí Vai virar o Zenyatta Você encontra Kale Deixa eu achar os itens Não Não tá nisso Eu acho Certeza que não são vários Não Siga pra ele virar o Zenyatta Você encontra Uma Cadê 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 Ah Monsica falou Cubos ou Orbs Um cubo Como é que ele viria o Zenyatta Mesmo assim com um cubo O Zenyatta de cubo Minecraft Achei Você acha 4 Mega Potion Você acha Põe isso no chat Por favor Que é muita coisa Peraí 4 Mega Potion Um pergaminho Velho Um cubo De ouro Deixa eu ver O que mais você vai achar Fica Fica Picuinhas Fica Picuinhas Hum Sica Foi proposital Dois pontos Pra eu perder Meus pontos Não Foi só o que eu pensei Na hora Não foi Maldade No coração Hum E você pensou Dois pontos Porque os dois Gastaram logo de cara Porque é algo mais fortinho Eu dei dois pontos Dei custo dois Não Sim Isso eu teria conseguido Se tu tivesse dado os bons como você teve Provavelmente sim Você acha também É Qual o nome É Três cristalzinhos assim Roxos Ih O baú também tá lotado de ouro Yes Quantos Yes Mais umas Cem pepitas Pepitas? Ah porra É tipo Isso aí é dez barras de ouro Tá ligado Coloca aí no chat Cem pepitas Coloca no carrinho Ok Adiciona no carrinho Não cabe o carrinho O carrinho não cabe A Zalera vai ter que fazer um novo carrinho É isso A Zalera A gente precisa Já tá no trabalho ali É Quanto a Megapot Ocupa de espaço? Vou ser bom doze E a cada cinco Ocupa um Ok Eu tento ver o que o cubo de ouro é Porque ele tá assim destacado Sabe Ele não tá junto com o resto do ouro Você toca nele? Eu toco nele Ele tá no baú Eu ia pegar pra ver Parabéns Vencedor ou vencedores do desafio Eu irei recompensá-los Com poder E com aliado Cuide bem de minha criação Aparece na sua frente A aceitar contrato Sim ou não? Bom Eu não sei do que se trata Porém Eu acho que eu aceitaria Porque ela falou que ela ia dar É a voz É a mesma voz É uma nova voz Feminina também É a bruxa? Você pensa provavelmente que é a bruxa A bruxa que a gente tava chegando Ok Eu aceito Eu vou ser a boneca de ouro agora Ou não Cadê? Não sei O seu título Subiu pra boneco de ouro Eu não sei o que eu fiz da ideia Mas é realmente Qualquer um que pegasse Ia ser o dragão de ouro O espadachim do ouro Ou o boneco de ouro Você adquiriu a skill Preciosidade Você encontra itens preciosos mais fácil É a skill assim mesmo pra todos Oi? Ia ser igual pra todo mundo Essa skill é a skill do ouro É a precisidade E ok Um flash de luz Rondeia a Kyle E de repente nos braços deles tem uma garota Pequena Sem roubas Move Eu cobro meus olhos É isso Belo Belos movimentos Kyle Realmente Eu tava comendo ali Um pedaço do dragão Eu só olho Eu só olho pro Kyle E falo o que? Eu pego Eu pego as minhas roupas Que eu não uso mais Já que agora eu sou um boneco Não sei na verdade Ela tá pelando? Eu abro a minha mochila E eu dou roupinhas pra elas Pra elas se vestirem Você tem roupa? Você tem, verdade Eu tenho roupa na minha mochila Ela tá desmaiada Ela não tá consciente aí Então Então O Kyle tocou num cubo e meu gato Então eu cubro ela com a roupa E um gato Agora eu quero A minha aparência muda A cor de seus olhos tá dourada Tu fez um contato Aparentemente Foi só uma especulação Você tocou num cubo dourado Você sumiu E agora você volta com uma garota Agora eu sou um boneco Com um olho de ouro É isso, gente A gente não vai ter que ajudar Pra criar ela não, né? O pergaminho Ele se Começa a flutar E começa a marcar Como se fizesse assinado E dele Aparece um ovo dourado Pera Aparece um ovo Além do negócio? Além da guria Eu pego o ovo Tem uma guria E um ovo Na sua mão O contrato você desfez Ah, tá Então você ganha uma guria E um ovo dourado Show Eu tô pronto pra chamar Eu tô pronto Eu tô pronto pra voltar pra cidade Não sei vocês Eu vou Já que eu tô curioso Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou tocar Vou pegar um cristal rosto Quando você pega um Ele se desfaz Desfarela Mais dois skill points adquiridos Quê? Quê? Eu toco no outro Cada um pega um Ficou maluco Ó, foi o skill point Do nada Todo mundo pulo no cristal É mesmo Tá ligado Tem como Tem como aumentar Minha skill nova? Eu queimo você de novo Ah, tem Yes Costum Eu vou aumentar o guerreiro Tá, calma aí É Caio, tu vai upar a sua Qual o nome mesmo? Tipo, o que que eu sinto que ela vai aumentar? Que vai deixar ainda mais fácil? Vai deixar mais fácil e melhorar a valiosidade Um Consigo acelerar o crescimento das asas com o skill point Qual seria o upgrade preciosidade? Raridade? Isso aí Pode manter preciosidade nível 2 Eu começo a procurar por voo na árvore de talentos da vida É, o momento Deixa eu terminar do Caio Caio A partir de preciosidade tem Com custo 1 pra melhorar E custo 2 Tem diferenças? Tem Você sente que vai dar memes diferentes Eu vou gastar 2 pontos É isso Skill adquirida Encontrador de baús Você sente a presença de baús, Tomar? Foda, mano Agora você tem Você sente o Cosmo do baú Eu posso Eu posso por outro nome? Pode Vai ser Cosmo do baú? Não Qual o nome? Ganância Ganância, bom Mas eu preferia deixar a ganância como outra opção Ok, maldição da ganância Então, ok É, Raiden Você queria o pau o que? Eu quero saber o que Guerreiro Ah, o Guerreiro vai aumentar meu dano, né? Guerreiro Você acredita que sim? Então, eu vou pro Guerreiro Guerreiro nível 2 Além de aumentar sua força Ele multiplica o seu dano causado por 1.5 Multiplica o dano causado por 1.5 Então, a aviante 20 Você tá dando 30 Atualmente Tô bolado, mano Eu achei foda Ivan Tô com o Steel Point O quê? Foi mal Eu tava afinal Ivan Voo, né? Hum Agora não sei se eu realmente vou em voo Se eu procuro por magia A propósito, o voo é 4 Gente, talvez resistência mágica é uma boa, gente Só falando Deixa eu ver a árvore de magia completa Vou ver a árvore de magia completa Resistência, ataque Tem resistência mágica É, começar a liberar magia Resistência a maldições Resistência a magias mentais É muito errado Você quer errar muito O escilante da magia Pra ver até onde eu posso ir com ela Não Não tem nenhum tipo específico elemental É, aprendiz do fogo Eletricidade, etc, etc, etc Não, calma Você merece muito ambíguo Pra qualquer elemento Fala lá o que você quer Que eu falo sim ou não Calma, vamos contar Vou começar sim E eu falo preço também Tipo, sei lá Tu quer magia Espacial Vai custar no mínimo 50 Não, não tô ainda Não tô ainda Ainda de controlar o tempo Ou o espaço Ou dimensões Talvez no futuro Mas eu não vou negar Que eu não quero começar Que eu não quero começar A mexer com a magia que passa Ou não Seja considerado tabu Vulgo magia profana Vulgo negra, enfim Maldição, no caso Aprendiz de maldição? Custo 5 Merda E bênção? É... Bênção? Custo 4 1 milhão Já deu pra ver Que esse suporte é mais fácil É mais fácil É suporte de buff Que suporte de debuff Mal sabia Eu preciso por batalha Assim, coisas que Me ajudem Vocês percebem que o tempo Tá passando Só lembrando Vocês não sabem Quanto tempo Vocês estão na caverna É que Enquanto eles estão Perdendo tempo Eu posso Eu posso Transformar Algumas das minhas roupas Em roupas pra ela Porque ela tá ali Sem roupas ainda Só tá coberta Não, você botou As suas roupas Nela, não? Ah, sim É que você vai perder tempo Tricotando É que você vai perder tempo É que você vai perder tudo Ele cabe Ele fica caindo Menos Eu falei pra Azaleia consertar Pode? A Azaleia tá trabalhando No projeto secreto Hum Hum Eu quero saber o que a Azaleia tá fazendo Pegar magia de fogo pra mim É meio inútil Eu já passo isso Enquanto você estava enrolando A Azaleia fez tipo Um carrinho de mão O primeiro coisa é pro Pro Pros minérios O segundo é pro baú Pro terceiro é uma plataforminha Pra botar o dragão Ela fez um trem Caralho, Azaleia Eu solto naquilo Só pra gente bater palma Importante Todo mundo Ela fica sem reitinho É do um pet-pet na Azaleia Quando a gente fala de Alquimia A gente tá lembrando mais pro Full Metal Alchemist Ou Poções Alquimia troca justa Poções é Aprendiz de Poções Eu tô afim de começar A ser uns bagulhos Meio Alquimia Examino Alquimia é Full Metal Aqui É Eu quero alguma coisa Tipo Eu lembro de um bagulho legal Porque os personagens de Full Metal Podiam fazer com Alquimia Rapaziada O tempo tá passando Vocês estão com fome E você não sabe quanto tempo você tá na caverna Ah, eu quero magia de invocação Magia de invocação Última coisa que eu pergunto Que eu vou atrás Dez Só por curiosidade Meu olho brilha no escuro É isso, gente Eu vou juntar dez Não, mas ele brilha Se alguma luzinha bate Ele faz Não, porque ele é Um metal Eu tenho que juntar dez pontos Dez pontos de skill Ok, galera Então, a gente tava andando no escuro até agora A gente tava gastando minha lanterna até agora Não sei Eu tava considerando que a gente tava gastando sua lanterna Eu considerei lanterna Ok, quanto eu gastei até agora Já tourou uma lanterna Acabou Acabou o óleo? Ah, na verdade Era de óleo Tá Foi uma Ah, não Porra, foi pra caralho Foi um tubo de óleo Um tubo inteiro? Uhum O quatro de quatro? Na verdade O tubo é maior Tá, três, quatro Três de quatro? É, gente Acho que só tem óleo pra voltar pra casa Então vamos pra casa Obrigado Vamos Aquele momento Todo mundo coloca as coisas em cima do trenzinho da Zalé E bora Bora deixar de enrolar Papo dentro da carrosa agora Quanto ouro que gerou Quanto ouro que saiu do dragão? Vocês não tiraram do dragão ainda Eles botaram o dragão ali Vocês tiraram uns pedaços da carneira Mas não conseguiram limpar ele todo Então vamos levar o dragão inteiro Bora rápido Esse era o ponto Desde o começo Vocês saem A gente coloca ovo Perdão, pode falar Não, eu só ia fazer Tipo, meio que uma cinemática Do que a gente fez Mas foda-se Eu coloco ovo Eu coloco ovo na minha mochila Meio que colocando Tipo Os livros pra proteger E as roupinhas pra deixar aí quentinho Eu acho que é tipo um ovo de animal, sabe? É o que você pensa Aí eu vou e ponho assim E coloco na mochila Meio que cercadinho Dentro da minha mochila Vocês vão saindo Vou ficar protegido O tempo vai passando Vocês evitam Tudo e qualquer tipo de combate Porque o corpo de vocês Tá entrando em cansaço físico Porque parece que O tempo que vocês tiveram acordado Que você não sabe o que foi Tá batendo agora E quando vocês saem Pra mim menos então Pra você menos Mas ainda tá fudido Não é uma situação agradável Mas com certeza menos Comparado aos humanos Pseudo-humanos Eu sou humano, mano Eu sou um híbrido agora Pseudo- Eu sou o único híbrido Ok Quando vocês saem Vocês veem Uma coisa correndo Na direção de vocês E a Bruna Ela abraça vocês forte E ela começa Que bom que vocês estão bem Onde vocês estavam? Vocês ficaram três dias nessa porra Três dias? É que Então Eu vou Eu tô Eu vou tacar real E duas pessoas aqui Queriam ir mais fundo Eu falei Gente Assim Parece perigoso Não tá mais dando tempo Podemos voltar Mas não Tinha que seguir Aí a gente faz o que? Amaldiçoado Por tempo limitado Sente, sente Vocês devem estar morrendo de fome Ela oferece comida pra vocês Olha Eu tive que comer um dragão Qualquer coisa pra mim agora Já tá bom Você torou dois olhos Que eu Que isso foi mais rápido Você tá muito errei Tá errei Na verdade A gente devia consumir menos Bem menos do que dois Na volta Porque teoricamente A gente ficou lá no caminho E consumiu três Você tem um ponto Então Um só Você é pia doze Então acabou todo o óleo Chegou A gente chegou Saiu da caverna Apagou a lâmpada Quando vocês saem da caverna Vocês percebem Que o corpo de vocês Tá magro E vocês tão pálidos Eu tô igual antes É que aí eu não mudo E a bruna E a bruna A bruna Ela tá meio murcha Porque tava sem sol Ela tá secona Triste O Cico Oi O Raiden só tá pensando agora Se eu tiver ereção Eu anemia Melhor não A bruna Ela explica Pode falar Perdão Eu culpo os dois Dispor essa situação Que a gente acabou de passar Eu sei que a gente é culpada Você queima o braço Do seu companheiro Uma vez Ele quer fazer você Passar por maldição Ninguém mexe É verdade Mas você queima o braço A bruna Ela explica Que A caverna Parece que quanto mais fundo ia Mais aumentava a probabilidade De ativar uma maldição É a maldição da caverna Alguns das pessoas Enfrentaram a maldição também Mas tipo A bruna E a clara Que com o C Enfrentaram a maldição Elas resolveram Com pegar a skill De resistência na hora Eu também Olha só A bruna Ela bagunça o cabelo Assim E ela fala Ainda bem que vocês estão bem Tava preocupado Nossa Desculpe Eu não sei Na hora que eu Eu não sei porque Eu não Não pensei nisso Eu consegui detectar Que a maldição Estava mexendo Com o nosso sentido Mas só que eu só Eu só consegui Pensar assim Na minha cabeça Que A gente tinha que Meio que tentar Se desligar dos sentidos Para poder quebrar a maldição Só depois que eu consegui A skill de resistência Acho que já estava Afetando comigo Naquela hora Mas que bom Que deu tudo bem A gente ia começar A procurar amanhã de manhã Vocês saem Tá de noite Só avisando Elas veem Assim É luz no olho Assim estranha Uma catigrão estranha Nos meus braços Também Eu não sei Ela ia começar A procurar a gente É Na manhã seguinte Ah tá Ah tá A propósito Você dá uma olhada Em volta Vocês percebem Que a Bruna Tá acompanhada Com um polvo Grandão Do lado dela A Clara Por sua vez Tá acompanhada De uma bolinha Roxa E a bolinha Não tá fingindo Aí ele tá falando Que a bola da Clara É bonita Você foi um peitão Parei Meu Deus Vai lá É O Eric Ele tá literalmente Abraçado Com um casulo De inseto A Clara Com o K Ela tá Fazendo carinho Num cachorro Magro Cachorro Magro Intidramão Esguio Inclusive A Leona Ela tá Cuidando Da vegetação Em cima De uma tartaruga Que ela tem Que é o Grouch Porra Tortera É os bichos deles Que eles já tinham Tipo É o bicho deles Que eles já tinham Ou é tipo O bicho Como se estivesse A foto Evoluído Evoluído Ninguém pegou Novo bicho E foram evoluindo O Lucas Continua com O Skook Nightmon Porque ele não evolui Mano Esse Skook Nightmon É o que? É o Ele é fusão É aquele É aquele Virão lendário E a Lucy Tá com Gatomon E a gente termina A sessão por aqui Com vocês Encontrando Os seus amigos